interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a recomposição salarial dos servidores, inclusive administrativos da segurança pública. O Bruno é o autor da lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de 2.487, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe, sob aproveitamento, os armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Passa a presidência e a relatoria, não é? A presidência designa o deputado Bruno Engler, relator do projeto de lei 2.487, 2021, que inclusive pôde participar efetivamente do parecer lá na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei acrescenta um dado importante à lei de autoria do próprio deputado Bruno Engler. Então, a presidência passa, designa o relator da matéria, passa a presidência dos trabalhos e indaga se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.487, 2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe altera a lei 23.418, de 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado e foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e Segurança Pública. O projeto de lei pretende alterar a lei 23.418, de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado. A proposição busca ampliar o aspecto institucional da hipótese de incidência da citada lei, de modo a contemplar não somente as Polícia Civil e Militar, mas todos os órgãos de segurança pública do Estado como aptos a receber em doação armamentos, peças, componentes e munições apreendidos em operações policiais. Na justificação, o autor do projeto menciona que a iniciativa legislativa visa aprimorar a Lei 23.418, de 18 de setembro de 2019, para permitir que outros órgãos estaduais de segurança pública, a exemplo do que abarca o sistema prisional, sejam consultados e também possam requerer, por intermédio da Polícia Civil e da Polícia Militar, a doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos. Essa Comissão de Segurança Pública já realizou dezenas de audiências públicas, cujo tema foi o aumento da criminalidade em diversos municípios de várias regiões do Estado. Nas discussões travadas, a falta de equipamentos, derivada da escassez de recursos, é frequentemente apontada como um dos problemas vividos por órgãos estaduais de segurança pública. Sendo assim, a proposição legislativa que pretende aprimorar a possibilidade já existente no projeto 23, na Lei 23.418, de 2019, viabilizando a utilização por todos os órgãos de segurança pública do Estado de armamentos e munições apreendidos em operações policiais, é relevante e merecedora de elogios. A medida propiciará que o armamento apreendido seja utilizado pelas instituições que, por conseguinte, não precisarão dispender recursos públicos para aquisição de novos armamentos. Razão pela qual a iniciativa mostra-se relevante, oportuna e perseguidora do interesse público. Em sua análise preliminar, com o objetivo de contornar vício de iniciativa e ainda preservar a ideia original da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2487-2021, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Ressaltando aqui os parabéns ao deputado Sargento Rodrigues por esse projeto que vem a aprimorar uma lei que nós aprovamos no início do mandato. Vou colocar em votação, em discussão, o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir o projeto, vou colocar em votação. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? Eu voto sim, senhor presidente, deputado Bruno Engler. Obrigado, deputado João Leite. Este presidente também vota favoravelmente a matéria, portanto, está aprovado o projeto de lei 23 mil... Não. 2.487 de 2021. Devolvo a presidência... Devolvo, não. Devolvo, não tem mais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimentos números 8.529 e 8.619 de 2021, em turno único de autoria do Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. E esse presidente também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Agora sim, devolvo a presidência dos trabalhos da Comissão de Segurança Pública ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Bruno Engler. Deputado João Leite, V. Exª está me ouvindo? Eu te ouço, presidente. Deputado João Leite, V. Exª tomou conhecimento, deputado Bruno Engler, da publicação no Instagram feita pelo Procurador-Geral de Justiça, o senhor Jarba Soares. E nós entendemos, deputado João Leite, que a fala do Procurador de Justiça, ela é grave. Ela, de certa forma, ela soa como uma ameaça, soa como uma tentativa de intimidar a posição dos diversos deputados e deputadas desta casa. Afinal de contas, deputado João Leite, o projeto de lei PLC 58, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, teve 21 votos contrários, 46 a favor. votos esses que aprovaram um projeto de lei que, infelizmente, foi de uma infelicidade enorme. Eu sempre tive muito respeito e sempre tratei o procurador Jarba Soares com muita educação e deferência, como sempre tratei todos os integrantes do Ministério Público, seja promotores ou procuradores. Mas as competências, deputado Bruno Engler, a competência que é reservada ao conjunto de deputados e deputadas desta casa, não pode sofrer qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de fala intimidativa ou postagem, ainda mais vinda do Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado. Até porque a Assembleia é um poder e, como tal, deve se comportar. Então, deputado Bruno Engler, as nossas falas na comissão e no plenário, elas estão aqui reafirmadas, porque a todo momento nós tratamos os membros do Ministério Público com absoluto respeito e enaltecemos o trabalho. O que não nos retira a nossa capacidade, a nossa independência, deputado John Leite, de poder criticar um projeto, de poder encaminhar, debater e dizer que 21 penduricalhos mais 5 que foram aprovados é verdadeiramente um escândalo, é algo inadmissível no nosso país. Volto a repetir, todas as falas que eu ouvi de deputados e deputadas durante a tramitação da matéria foram respeitosas em relação aos membros do Ministério Público. E não foi assim que ele agiu. Eu elaborei aqui um requerimento, deputado John Leite, que eu gostaria que V. Exª pudesse acompanhar a leitura, porque trata de um requerimento respeitoso, mas nós queremos cobrar aqui do presidente Agostinho Patrus uma fala em nome do Poder Legislativo. O requerimento, eu faço a leitura, tem o seguinte teor. Já passa. Passa-se a terceira fase do ódio do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. O deputado que subscreve requer de V. Exª, nos termos regimentais, seja oficiada a presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa para que tome providências cabíveis, administrativas e judiciais sobre o conteúdo da postagem do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Sr. Jarba Soares Júnior, publicada na rede Instagram dia 14 de julho de 2021, transcrita na justificação desse requerimento. A transcrição diz o seguinte. O Sr. Jarba Soares Júnior publicou em 14 de julho de 2021 na rede Instagram, na conta Jarba Soares J, postagem com o seguinte conteúdo. Abre aspas. Enquanto alguns canalhas tentam e talvez tenham conseguido julgar a população contra o MP-MG oficial, com mentiras e meias-verdades, muitas vezes por interesses desconhecidos da população, outros tiveram a coragem, para não dizer hombridade, de votarem em um projeto de lei que moderniza o MP-MG, cria o centro de alta composição de conflitos do MP, aumenta a importância da ouvidoria, modifica o processo disciplinar e aumenta as penas para os membros da instituição que cometerem abusos e infrações e que diminui os custos com a contratação de novos promotores de justiça, entre outras inovações. Queriam que apenas o promotor de justiça, em plantão noturno, ou nos finais de semana, privados da família, não pudesse depois compensar o trabalho extra, como todos os demais trabalhadores, por exemplo, o arroba MP-MG oficial, não esquecerá destes que não se sucumbiram à deturpação de informações espalhadas nas redes sociais de forma oportunista, criminosa, desleal e responsável. Até lei revogada foi citada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patruzzi, aos líderes e aos deputados estaduais, a nossa gratidão. Deputado Bruno, eu indago Vossa Excelência, deputado João Leite, se desejam assinar conosco o requerimento que pede apenas, apenas, uma providência do presidente da Assembleia e ao Procurador-Geral de Justiça em face do conteúdo postado nas redes sociais do Procurador-Geral de Justiça. Deputado João Leite, Vossa Excelência, assina o requerimento conosco? Assino sim, senhor presidente. Deputado Bruno Engler. Assino sim, senhor presidente. Presidência, considerando o requerimento de autoria dos três deputados e deste deputado, vamos colocar em votação o requerimento. O requerimento está anexo inclusive, deputado João Leite, com a relação de votação dos 46 votos favoráveis e os 21 contra, a relação nominal de todos os parlamentares, mas também dos prints da postagem do senhor Procurador-Geral de Justiça Jabba Soares. Em votação, o requerimento. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Vota sim, senhor presidente. Esse presidente vota sim, portanto, está aprovado o requerimento. Deputado Sargento Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João Leite. Obrigado, Excelência. Queria saber se meu conterrâneo da Vila Oeste aí, doutor Luiz Otávio, se encontra presencialmente na comissão? Deputado, à disposição. Presente e à disposição. Muito obrigado. deputado, quero lamentar não poder estar aí, inclusive estou numa reunião com a comissão de viação e transportes da Câmara dos Deputados, tratando a questão ferroviária que você vem acompanhando também, doutor Luiz Otávio. queria dar essa palavra, sua mãe, amiga de infância, de minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu queria homenageá-la nessa minha palavra e pedir o nosso conterrâneo, do outro lado da Amazônia, deputado Sargento Rodrigues, para te receber muito bem aí, viu? Rodrigues, obrigado, desculpe não poder estar aí, mas fico de alguma forma, mesmo na reunião lá de Brasília, ligado para qualquer necessidade, sucesso aí na reunião e conte comigo sempre, não é? Você tem que ter e eu tenho e o Bruno tem que ter toda a liberdade para exercermos o nosso mandato confiado pelo povo de Minas Gerais, não é? Não pode haver uma ameaça como essa e eu espero que a gente em algum momento também vá até o procurador para conversar, não é? Porque realmente é algo muito duro, conte comigo, viu? Agradeço, deputado João Leite. Um grande abraço, peço licença. Deputado João Leite, eu peço só antes do senhor se ausentar que eu vou apresentar um requerimento, se vossa excelência se ausentar, cai o quórum. Estou à disposição, eu aguardo, então. Senhor presidente, se me permite. Posso apresentar? Posso ler a palavra? Mudando um pouco de assunto aqui, senhor presidente, eu recebi recentemente a notícia que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje, nessa quinta-feira, o número de armas lícitas na mão dos cidadãos brasileiros, mais do que dobrou nos últimos três anos. e eu quero aqui fazer um voto de congratulações ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, por promoverem políticas que facilitam o acesso do cidadão de bem às armas de fogo e, portanto, ampliam o acesso ao direito à legítima defesa. É esse o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento, como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim, como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Bruno Engler. Deputado João Leite, mais um minutinho aí, por favor. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Sando, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com o coronel PM Rodrigo de Faria Mendes, o tenente-coronel Elis Vieira de Souza, tenente-coronel PM Luiz Alain Carvalhais, tenente-coronel PM Wilder Luiz Santos Fortunato, tenente-coronel PM Paulo Henrique C. Leão Cardoso e tenente-coronel PM Antônio José de Resende pelos excelentes serviços prestados à oitava região da Polícia Militar que resultaram na redução dos índices de homicídio e criminalidade violenta, trazendo a paz e a tranquilidade a toda a população daquela região. Em votação, o requerimento. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Deputado João Leite, caso vossa excelência ainda queira permanecer alguns minutos, apenas para que a gente dê início aqui, fica à vontade, vossa excelência, se quiser ausentar também e se quiser continuar acompanhando de forma remota. Vossa excelência, fique à vontade, ok? Muito obrigado, eu vou voltar para a reunião de Brasília porque eu tenho fala agora nessa reunião representando todos nós, deputado Sargento Rodrigues, a nossa luta pela volta, retomada ferroviária roviária de Minas Gerais e cuide bem do nosso conterrâneo aí, por favor. Deputado João Leite, deputado João Leite, o requerimento vai ser disponibilizado no Silés, por gentileza, vossa excelência o assina, por favor, e vou pedir a doutora Laura também para acionar o assessor Samuel para ficar atento. Peça o Samuel já para assinar, por favor. Obrigado. Um abraço. Bom trabalho aí. Passe-se a primeira fase da hora do dia e compreenda a audiência pública cuja finalidade é debater a recomposição salarial dos servidores, inclusive administrativo da segurança pública. A presidência regista e agradece a presença do deputado Bruno Engler. A presidência convida para tomar assento a mesa dos trabalhos o subtenente Gonzaga, deputado federal, que já estava aqui sentado, mas agora faço o convite oficial para compor a mesa dos trabalhos. A presidência regista agradece a presença do doutor Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Planejamento e Gestão, nesse ato, representando a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Planejamento e Gestão. A presidência regista agradece a presença, já que devido às normas e recomendações das autoridades sanitárias, a gente está evitando fazer uma mesa maior, mas não vão registrar que é a presença de todos e todos terão a fala oportunamente. Registramos e agradecemos a presença do Coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Registramos a presença do nosso Coronel PM Zéder Gonçalves, do patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais, que participa de forma remotamente, recebe a nossa continência honrosa, Coronel Zéder. Registramos a presença do subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Registramos remotamente a presença do vereador e presidente da Associação, o sargento Edinaldo Régio de Lima, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro e vereador da Câmara Municipal de Uberlândia. Do sargento Salvin Ferreira Neto, vice-presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato o sargento BM Alexandre Rodrigues. Do sargento Maurício Oriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos dos delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Do senhor José Maria de Paula. do senhor Emerson Silva de Oliveira, assessor da diretoria dos sindicatos servidores da Polícia Civil, representando Zé Maria de Paula. É isso que é o que está presente. Do doutor Edson José Pereira, presidente da Associação dos delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que participará remotamente. Do senhor Alex Batista Gomes, presidente do sindicato dos servidores públicos do Sistema Social Educativo de Minas Gerais. Do senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente do sindicato dos inscrivães de Polícia, que também participa remotamente. Do senhor Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária, aqui presente. Da senhora André Campos Dias, tesoureira do sindicato dos peritos criminais de Minas Gerais, representando o doutor Hilton Ribeiro de Salles, presidente do sindicato dos peritos. Da senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, AESPOL. Do senhor Hugo de Paulo, Hugo Barbosa de Paulo, diretor executivo do sindicato dos trabalhadores em serviço público do estado de Minas Gerais e de públicos. A presidência também convidou o deputado federal Júnior Amaral, o deputado federal Léo Mota. A presidência também convidou para essa reunião o senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado de Governo, o coronel PM José Guilherme de Couto, também presidente do Clube dos Oficiais. Convidou também o senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passa aqui a fazer algumas considerações iniciais e também a orientar os trabalhos aqui a seguir. A primeira orientação que eu gostaria de passar aos nossos convidados é que o requerimento ele está embasado apenas e tão somente na questão da recomposição da perda inflacionária. Portanto, eu vou pedir para que aqueles que estejam participando tanto presencialmente quanto remotamente não desviem do tema do requerimento, uma vez que o tema do requerimento é para debater a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da segurança pública e também dos servidores administrativos. Com relação à discussão de pagamento de verbas indenizatórias, ajuda de custo, férias, prêmio, nós faremos um debate específico que já está aprovado o requerimento também no mês de agosto. Então, vou pedir encarecidamente também tramitação da PEC que retira o DETRAN da Polícia Civil de lei complementar que reestrutura a carreira da Polícia Civil também não serão objetos desta audiência pública. Então, peço encarecidamente para que todos possam focar no objeto, até porque a audiência pública deve se voltar regimentalmente para o objeto proposto no requerimento. Feito essas considerações, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença aqui do ilustre subsecretário que veio aqui representando a doutora Luísa Barreto, o doutor Luísa Otávio Milagres de Assis, seja muito bem-vindo à audiência pública. É boa a presença do senhor, quem sabe ao final da audiência o senhor já anuncia quando é que o governo vai encaminhar essa casa o projeto de lei, senhor Tenente Éder, porque é isso que nós queremos com essa audiência pública. Nós seremos muito objetivos, secretário, muito. Então, o que nós queremos na audiência pública? Nós queremos ouvir aqui do governo, e eu vou tentar achar aqui, esse documento é o documento da ata. É a ata que foi assinada por todos esses que estão aqui, secretário, no dia 22 de novembro de 2019, inclusive pelo deputado federal, por esse deputado, e pelo deputado Bruno Engler, e pelos outros que aqui foram citados. Então, a ata diz o seguinte, aos 22 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se na sala Cláudio Manuel, presidente Prédio Tiradentes, membros da equipe de governo, junto a deputados federais, estaduais, e representantes de entidades de classe da segurança pública, para dar continuidade à mesa e negociações relativa às demandas do setor. Como representando o governo, estiveram presentes o secretário de governo Bilac Pinto, secretário de planejamento de gestão Otto Levy, secretário de Justiça e Segurança Pública o general Mário Araújo, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Giovanni, chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Estevam, chefe do gabinete militar, coronel Rodrigo, chefe do Estado-Maior da PMG, coronel Marcelo, diretor-geral do Departamento Penitenciário, Rodrigo Machado, subsecretário de atendimento sócio-educativo, Bernardo Pinto, representando os servidores da segurança pública, estiveram presentes os deputados, deputado federal, subtenente Gonzaga, deputado federal, Cabo Júnior Amaral, deputado federal, Léo Mota, deputado estadual, Sargento Rodrigues, deputado estadual, coronel Sando, deputado estadual, Bruno Engler, representando as seguintes entidades de classe, COPM, AOPM, o MMG, Aspra, Ascobon, Adepol, Sindpec, Sindep, Sindasp, Amasp, Sindicizeng, Então, o secretário de governo, Bilac Pinto, presidiu e abriu a reunião. O secretário, planejamento e gestão, assumiu os seguintes compromissos. Um, em relação à recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública desde 2015, ficou firmado o seguinte calendário em percentuais. 13% na folha de pagamento de julho, 12% na folha de pagamento de setembro de 2021 e 12% na folha de pagamento de setembro de 2022. Pagamento integral do abono e fadamento na folha de abril de 2020 e envio para a LMG até o dia 3 de fevereiro de 2020 do projeto de lei que viabilizará a recomposição salarial em consonância com a legislação vigente. Bom, ao secretário Luiz Otávio, o que nós queremos com essa audiência e obviamente eu não passarei a palavra de imediato para o senhor porque a gente precisa ouvir a todos aqui, deixaremos o senhor com a última fala, o que nós queremos é ouvir do governo. Quando é que o governo vai encaminhar para essa casa o projeto de lei com as duas parcelas de 12% uma vez que o governo desonrou o seu próprio compromisso, desonrou a assinatura de dois secretários que a mesa o representava e contou com a Assembleia para derrubar aqui, manter o veto nas últimas duas parcelas. Portanto, o governo deve aos servidores da segurança pública de uma negociação firmada em ata duas parcelas de recomposição da perda inflacionária. Vou repetir, recomposição de perda inflacionária. e diferentemente aqui postado no estragão do procurador-geral de justiça, a polícia militar, o bombeiro militar, polícia civil, sócio-educativo, polícia penal não recebe para o plantão. extraordinário, serviço-educativo, não recebe insalubridade, não recebe periculosidade, não recebe adicional noturno, não recebe hora extra, porque na fala dele só o MP que ficaria de fora. então é bom que o Procurador-geral de Justiça do Estado, Jarba Soares, saiba disso. Nem ninguém, e diferentemente do que foi aprovado no projeto ontem, que tornou a função do promotor de risco permanente nos últimos 20 anos, nós já perdemos mais de 200 servidores da segurança pública, ao passo que o Ministério Público perdeu apenas um integrante, ou seja, que é extremamente valioso a vida de qualquer um, mas se a gente for avaliar a questão do risco, o risco permanente 24 horas ficam com aqueles que realmente estão na ponta da linha e não no gabinete com ar-condicionado, com inúmeros penduricários compondo o contra-cheque que ao passo que deveria ser 35 mil de subsídio, atinge a cifra de 60, 65, 70 mil por mês. Indago ao deputado Bruno Engels, se deseja fazer alguma consideração neste momento. Senhor Presidente, só reforçar a fala de Vossa Excelência, dizer que por mais que o governo alegue uma mudança circunstancial que é relevante, nós tínhamos, como Vossa Excelência apresentou, uma ata acordada de toda uma recomposição que foi prometida e infelizmente o governo só cumpriu parte disso, então ficamos na expectativa do restante. Apenas reforçar a fala de Vossa Excelência. A presidência passa, a presidência dos trabalhos, a luz do deputado federal, subtenente Gonzaga, também subscritor da ata aqui por nós, lida neste auditório. A presidência dos trabalhos é o inconsciente achando que ia passar para outra fase para votação de requerimento e que o requerimento seria de miotoria. Passo a palavra ao deputado federal subtenente Gonzaga que também subscreveu a ata juntamente com os demais que aqui participam. Vossa Excelência, você tem a palavra. Senhor presidente, sargento Rodrigues, nosso companheiro de longas datas nessa luta, deputado Bruno Engler, que integrou esta nossa agenda de defesa da segurança pública, de defesa dos policiais, dos bombeiros, enfim, dos profissionais de segurança pública, apresado secretário Luiz Otávio, apresados companheiros de caminhada, subtenente Éder, coronel Cirilo, meu apresado sargento Oliva, Alex, quem mais nós estamos vendo aqui? Doutor, quem mais? Doutora Camille, enfim, todos que estão presentes pessoalmente aqui, presencialmente e remotamente, como o coronel Zéder e o doutor Edson. Rodrigues, nossa fala aqui vai ser rápida e o mais objetiva possível. Primeiro, peço desculpa porque está acontecendo nesse momento e eu estou participando remotamente da sessão do Congresso que está discutindo o orçamento da União. E tem outra agenda às 15 horas que é a gravação de um programa sobre uma PEC que foi apresentada no Congresso Nacional que veda ou que tenta vedar a participação dos militares no Poder Executivo. Então, acho, considero importante também esta agenda. Com relação à recomposição da inflação, a primeira coisa que eu quero dizer é que, de fato, está na hora da nossa classe, dos policiais militares, dos bombeiros militares, dos policiais civis, dos policiais penais, sócio-educativos, está na hora de nós nos organizarmos para enfrentar esta nova batalha da recomposição salarial. Concretamente, de 2015 para cá, a inflação reconhecida pelo governo em 2019, medida pelo IPCA, que é o índice adotado nacionalmente, ele já estava em 28% em 2019, agosto de 2019. A inflação de agosto de 2019 para cá já ultrapassou os 10% e projeta uma inflação de mais de 6%, pelo menos, todo o mercado já admite que será ultrapassada a meta inflacionária no ano de 2021. Portanto, o que nós estamos a reivindicar e buscando que o governo reconheça é a perda inflacionária. É isso e é esse o nosso objetivo, assim como foi em 2019. Nós não precisamos de fazer discurso para nós mesmos aqui e nem para o governo, porque todos sabem que o governo negociou, negociou em bases legais, negociou a recomposição da inflação, fez um compromisso registrado em ata e depois transformado no projeto que veio para essa casa, orientou sua base para aprovar esse projeto aqui e depois veta. veta sobre a alegação de que o benefício tinha sido estendido para outras categorias. Todos nós sabemos, todo aquele, não precisa nem ser estudante de direito, sabe que aquela emenda que estendeu os benefícios, o reajuste para as demais categorias, ela era inconstitucional, vício de origem. Ninguém discute isso, todo mundo sabia. Quem apresentou, quem aprovou, quem usou como instrumento de pressão política, de barganha política, sabia que ela era inconstitucional. O governo sabia que ela era inconstitucional e, portanto, ele sabia que ele tinha todas as, tinha a necessidade legal de ofício de vetar porque ela era inconstitucional. No entanto, ele associou do ponto de vista do custo, do discurso, da narrativa ao reajuste que ele havia calculado, negociado e defendido para a segurança pública. portanto, nós precisamos de lembrar isso o tempo todo. O governo não honrou seu compromisso, foi covarde com a segurança pública porque reconheceu, prometeu, se comprometeu e depois não cumpriu. Portanto, foi um governo, uma atitude covarde. Eu nem ouso dizer que é um governo covarde, mas foi uma atitude covarde do governo em vetar aquele reajuste da forma que foi feita. Portanto, nós precisamos de somar a inflação que já temos, que naquele momento, o próprio governo ao projetar a inflação reconheceu que ela nos próximos três anos em relação a 2019 chegaria a mais ou menos 12%. É por isso que fechou em 43%, porque projetou a inflação que na prática aquela inflação projetada será menor do que a inflação real que nós vamos ter nesse período. Portanto, é o momento sim de nós nos organizarmos. Eu acho que qualquer fala técnica aqui de índice inflacionário, ela se perde, porque o que nós precisamos é de organização. O que nós precisamos é de somar todas as forças e de todos aqueles que se dispõem a fazer esse enfrentamento. Há aqueles que receberam o voto, recebeu nas associações, nos sindicatos, no mandato eletivo, esses, nós, temos a obrigação de fazer esse enfrentamento, de organizar, nos organizar e ajudar na organização da classe. Mas é direito também de todo aquele que quiser se organizar e somar, é direito e obrigação enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Portanto, precisamos de unir todas as forças. Eu tenho a convicção e a clareza que, do ponto de vista legal, nós teremos uma janela de seis meses no ano que vem para que o governo efetivamente possa conceder o reajuste. Eu sou obrigado de reconhecer isso, muito embora tendo sido derrotado na Câmara dos Deputados, quando foi votado a hoje Lei Complementar 173, que, na verdade, a Câmara e o Senado não impôs de uma limitação, mas o veto aposto pelo presidente nos colocou essa limitação da vedação de qualquer reajuste até 31 de dezembro desse ano. Mas, o texto da lei trouxe outra, 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 outro ponto que também nos espreme, que é a vedação na lei de responsabilidade fiscal de que o governo possa dar qualquer reajuste e a qualquer governo seis meses antes do fim do seu mandato. Portanto, nós temos uma vedação legal de não poder ser concedido até 31 de dezembro de 2021 e outra vedação legal de não poder ser concedido seis meses antes do final do mandato. Portanto, nós temos uma janela de seis meses. E é nessa janela que nós temos que demonstrar toda a nossa capacidade de reação, de ação, de enfrentamento, sem medo, com a capacidade que nós demonstramos nos últimos anos. Nós estamos há 20 anos. Esse colegiado que está aqui, não precisamos fazer discurso para nós mesmos, nós fizemos esse enfrentamento desde 97, concretamente. E, unidos, nós conseguimos bons resultados. É preciso que a gente tenha coragem de enfrentar qualquer dificuldade para mantermos esse padrão que não é nenhum privilégio, é um direito daquele que garante a segurança pública. E a segurança pública tem preço. A segurança pública tem preço. Tem que garantir dignidade, tem que garantir remuneração justa, tem que garantir qualidade de vida. Hoje, a segurança pública perde mais dois heróis do Corpo de Bombeiros lá no Rio Grande do Sul, naquele incêndio, pelo menos até três horas atrás que eu acompanhei o noticiário, eles não tinham sido encontrados. Tomara que encontram ainda com vida, mas há três horas atrás eram dados como desaparecidos naquele incêndio, no enfrentamento, uma defesa do patrimônio. Como nós juramos? Juramos e vão cumprir o juramento. Mas é preciso que isso seja lembrado que a segurança pública tem preço, a segurança pública tem custo, e quem tem pagar é o Estado. Não há que falar em privatização, em terceirização, em congestão. É o Estado responsável. Então, a minha fala aqui, Sargento Rodrigues, demais deputados dessa comissão e grandes companheiros, grandes lideranças das nossas associações, sindicatos. A minha fala é de esperança que, assim como tivemos coragem, organização, desnudamos das nossas vaidades, como sempre fizemos, que nós possamos fazer um enfrentamento juntos, coletivo, como ficou consagrado nas falas do Coronel Cirilo, um bloco monolítico em defesa de quê? Em defesa da recomposição salarial, da perda inflacionária que nós tivemos. Nós não podemos admitir sob pena de estarmos negando a nossa história, de estarmos negando o nosso trabalho a vida inteira, nós não podemos permitir retrocesso na nossa condição de remuneração, que é isso que garante a dignidade nossa e de nossas famílias. Nós não podemos ter vergonha e muito menos medo de buscar a dignidade, defender a dignidade de nossas famílias, que passam, sim, pela remuneração minimamente justa. É o que nós conquistamos nos últimos anos, é o que nós temos que preservar. Portanto, quero reconhecer que a importância dessa audiência pública, agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo o tempo com a obrigação que eu tinha que estar lá dentro do plenário da Câmara para discutir e debater o orçamento da União. Mas estamos aqui para somar esse esforço, reconhecendo a luta de todos e que é legítima a luta de todos para que nós possamos chegar no dia 1º de janeiro plenamente organizado, superado todas as dificuldades, para que nós façamos um enfrentamento, para que o governo reconheça e cumpra o que ele nos negou por covardia, por um ato de covardia, é quando vetou o nosso reajuste que havia se negociado com eles. Portanto, Rodrigues e demais integrantes dessa comissão, meu muito obrigado, vou pedir licença, vou ouvir mais um pouco, mas como eu tenho as três horas que gravar esse programa, eu vou acompanhar, mas daqui a pouco eu saio e se der tempo eu volto para acompanhar o restante dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado... Pois não, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, só uma observação dentro daquilo que o deputado subtenente Gonzaga falou, a gente lembra no período da emenda, inclusive nós alertamos vossa excelência, o coronel Sandro, eu, que era uma emenda que vinha para atrapalhar o andamento do projeto, como de fato atrapalhou e impediu essa recomposição integral, então foi uma atuação do bloco de oposição que acabou impedindo essa recomposição integral à época, mas também ressaltar aqui que nós sabíamos que a emenda era completamente constitucional, mas o governo poderia ter vetado somente a emenda e optou por vetar a emenda e parte do que foi acordado e depois a gente não conseguiu votar o que foi acordado de forma destacada, então acabou ficando um bloco com a parte constitucional e inconstitucional que foi derrubado infelizmente no plenário dessa casa. Obrigado, Bruno Engler, passo a palavra também para as suas considerações iniciais o deputado estadual Coronel Sandro, que também é subscritor da ata. Obrigado, senhor presidente. Pode ficar à vontade. É um prazer mais uma vez estar aqui para fazer a defesa dos interesses, eu não falo nem que são interesses da segurança pública, são interesses de Minas Gerais, porque quando se tem uma força de segurança pública eficiente, capaz, uma das melhores do mundo, na verdade, nós estamos beneficiando a todos aqueles que usufruem desse serviço, que é o povo mineiro. E quando a gente vem aqui para reivindicar o que é justo, não o tratamento privilegiado, mas o diferenciado e principalmente aquilo que foi acordado, nós participamos de uma intensa negociação com o governo do Estado, inúmeras reuniões na qual estiveram presentes deputado Sargento Rodrigues, deputado Bruno Engler, subtenente Gonzaga e toda a representação das nossas classes e o governo depois de muita dificuldade aceitou, fez o acordo para fazer uma recomposição em três parcelas, 13, 12 e 12. Muito bem, na sequência daquele processo, e todos se lembram disso, e já deve ter sido mencionado aqui o que o deputado Bruno Engler acabou de falar, houve uma manobra aqui na Casa, capitaneada principalmente pela oposição, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que apresentou uma emenda estendendo ou a recomposição a todas as categorias do funcionalismo público, o que inviabilizaria praticamente aquilo que nós passamos quase um ano ou mais de um ano negociando com o governo, sem que, não que os outros segmentos do funcionalismo público não mereçam, claro que merecem sim, mas não foram eles que participaram durante um ano de uma intensa negociação desgastante para chegar naquele acordo que possibilitaria a recomposição das perdas até aquele momento. E lembro-me naquela oportunidade, quando da apresentação dessa emenda, eu falei em plenário, o deputado Sargento Rodrigues sempre lembra isso, a minha fala foi exatamente essa, eu espero que essa emenda não atrapalhe a recomposição dos profissionais de segurança pública, parecia que eu estava adivinhando, que foi exatamente o que aconteceu. Então, foi uma manobra muito ruim e agora os partidos de oposição e de esquerda tentam dizer que não tem culpa nesse processo, mas tem, saibam todos da segurança pública. eu responsabilizo a oposição chefiada pelo PT aqui nessa casa, a responsável por nós não termos a recomposição completa conforme foi acordada. Muito bem, poderia haver remédios futuros para isso? Sim, com vetos totais e vetos parciais? Claro que sim. E aí também entra uma parcela de responsabilidade do governo que poderia ter feito um veto parcial e não o fez. E nós não conseguimos derrubar o veto aqui na Assembleia. Então, com essa audiência pública muito bem convocada pelo presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, nós formalizamos o reinício do movimento reivindicatório da justa recomposição salarial que o governo concordou em conceder e depois retirou aquilo que havia dito. Isso ocasionou inclusive naquele momento o pedido de demissão e saída do governo do secretário de governo Bilac Pinto que disse que não teria mais legitimidade para estar à frente da secretaria de governo porque ele fez um acordo autorizado por quem tinha condições de autorizar e esse acordo foi descumprido. Ele deixou o governo logo após aquele evento. Então, aos nossos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, polícia penal, agentes socioeducativos, enfim, todos aqueles que compõem as forças de segurança de Minas Gerais. Nós precisamos de mobilização, mobilização e unidade no nosso movimento. Não adianta cada segmento da categoria puxar a corda para um lado, vai acabar dando errado e vai também expor para o governo com o qual nós vamos negociar novamente as nossas fraquezas. E, na verdade, nós não temos fraqueza. Nós precisamos contornar as divergências aqui dentro e eu tenho a plena consciência de que a grande maioria das entidades de classe de todos os segmentos estão unidas nesse único propósito e nós temos feito reuniões periódicas para que a gente tenha legitimidade, mostre coesão, mostre força para levar adiante o nosso movimento para resgatar o que já foi acordado. Não estamos falando de novas reivindicações de recomposição, não. Só, por enquanto, resgatar o que estava concedido e não mais foi concedido. Então, eu parabenizo a todo mundo que está aqui, parabenizo o deputado Sargento Rodrigues e todos os senhores que são líderes de entidades de classe, todos aqueles que se deslocam do interior para vir aqui participar conosco, pois sem luta não há conquista, não é isso que o Gonzaga sempre fala? Exatamente. Sem luta não tem conquista. E o que nós estamos querendo não é conquistar o que não nos é devido, não. Nós só queremos conquistar aquilo que é justo e que nos é devido. Então, o nosso movimento segue firme e muito obrigado e contem sempre comigo. Obrigado, deputado coronel Sandro. A presidência certifica a presença remotamente do deputado e delegado Elie Grillo, também membro efetivo dessa comissão, a quem nós passaremos a palavra para as suas considerações iniciais, deputado e delegado Elie Grillo. O excelente tem a palavra. senhor presidente, é com muito orgulho que eu volto a participar dessa comissão mais ativamente e de uma forma mais justa que é esse movimento para buscarmos aquilo que é de direito. E eu compactuo com a fala do coronel Sandro que acabou de dizer que nós tivemos um culpado sim nessa questão. Na época, eu comentei que a partir do momento que fosse colocada uma emenda para generalizar e todos serem beneficiados, naturalmente, nós iríamos perder isso e foi o que o governo fez. Ele vetou. Não conseguiu cumprir o compromisso firmado pelos seus representantes, que naquele momento era o secretário de governo, Bilac Pinto. Muito bem falado pelo deputado Sandro coronel Sandro. Eu fico, eu estou aqui no Senado, numa reunião, mas eu pedi para dar uma saída porque eu precisava me manifestar que era o primeiro agradecer ao presidente dessa comissão que tem trabalhado junto, trabalhado muito para buscar essa recomposição que já tínhamos ganhado e foi nos tomado durante aquele veto em que tentamos muito também e não conseguimos derrubar o veto. a culpa foi do governo e foi da esquerda que tentou juntar-se ao nosso projeto uma coisa que não podia ser naquele momento porque não tinha cunho legal. Então, a gente não pode ficar tampando o sol com a pineira. Eu quero agradecer e cumprimentar todos que aí estão, doutora Camille, deputado Gonzaga, os companheiros da ASPRA, da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Civil, sócio-educativos, bombeiros militares, só juntos, só com a unidade de todos nós, nós conseguiríamos mobilizar e fazer com que o governo cumpra aquilo que ele fez, aquele compromisso lá atrás e recuou. Eu não sei qual foi o motivo, a desculpa da esquerda é de que ele recuou pela repercussão nacional. Eu não, eu acredito que ele recuou por causa de uma emenda que foi colocada e que realmente atrapalhou o nosso projeto e eu cometei isso um dia na minha fala. Então, eu deixo aqui o meu abraço e dizer, presidente dessa comissão, que eu estou junto com aquilo que a comissão decidir, com aquilo que as entidades de classe que têm tanto lutado em busca dessa recomposição que estão aí, que estão desde o começo, desde o início de 2019, quando nós aí chegamos, nós temos participado dessa luta incansável e eu quero dizer que eu estarei junto sempre. Vamos buscar isso fazer com que o governo entenda que nós não estamos buscando nada que não é nosso, não. Nós estamos querendo aquilo que nos é devido pelo governo de Estado. Deixo aqui os meus cumprimentos e os meus agradecimentos, presidente. Muito obrigado, deputado e delegado Alegrilo. Convidamos, doutora Camila, deixa eu convidar a senhora para tomar assento aqui, aqui a senhora é a nossa, representando aqui as mulheres e sindicato. Convidamos o subtenente Éder Martins para fazer uso da sua palavra, da sua fala, e em seguida passaremos a fala ao nosso ilustre coronel Zéder Gonçalves do patrocínio. Então, depois da fala do subtenente Éder. Vou pedir a todos que nós continuemos focados no nosso objetivo da audiência pública, que inclusive está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais e pela TV Assembleia. subtenente Éder Martins, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Em nome do presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, eu cumprimento a todos os senhores parlamentares, boa tarde secretário, boa tarde aos companheiros de luta das entidades de classe, sindicatos, associações, boa tarde àqueles que nos ouvem, que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor secretário, a palavra vai diretamente à Vossa Excelência com os meus respeitos, mas com a lealdade e a força que precisa ser dita aqui as nossas palavras nesse pronunciamento. Como dito já para os nossos parlamentares, representantes estaduais e federais, o processo de negociação ele se arrastou por quase um ano e representando o governo estavam secretários de governo, secretários de fazenda, representando a categoria, os nossos legítimos deputados federais e estaduais e ainda representando as entidades de classe, os presidentes dos sindicatos e entidades. e eu reputo e eu vou fazer uma analogia no direito, eu reputo que a ata assinada pelos secretários, pelas entidades, pelos comandos das instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, pelo representante da Polícia Penal, pelos sindicatos e entidades, como um contrato. Naquela ocasião firmamos um contrato e como resultado do contrato, secretário, o governo nos deu três cheques, um cheque com pagamento para agosto daquele ano. Nós levamos esse cheque no banco, ele foi compensado e nós recebemos. Os outros dois foram sem fundo. dois cheques sem fundo. No direito, nós temos a ação monitória que ela leva quem tem uma dívida de um credor, dispensa processo de conhecimento e executa seu cheque. O que nós estamos fazendo aqui é cobrando esses dois cheques sem fundo. Ficou feio para o governo, ficou desonroso, é desonroso, e me recordo muito claramente quando nós fomos surpreendidos com a possibilidade de veto, ouvia murmurinhos, ouvia e nós viemos para esta casa imaginando que não haveria o veto. E por incrível que pareça, nós tivemos, sim, a vinda de um governador do estado de São Paulo aqui, nós tivemos, sim, a fala do presidente da Câmara, naquela ocasião, o deputado Rodrigo Maia, e por incrível que pareça, os argumentos técnicos naquela oportunidade é de que nós estaríamos a começar uma pandemia e não teria se imaginar como prevê o impacto financeiro orçamentário no estado de Minas Gerais. É claro que eu não vou trazer aqui os números, porque com todo respeito à vossa excelência, nós esperávamos aqui o secretário de governo, Igor Eto, o secretário de planejamento, mas os números estão aí para todos, quem quiser acompanhar no portal da transparência, no sindicato da fazenda, nós tivemos o aumento exponencial da arrecadação do estado. E não foi pouco. Foi da ordem de mais de 22% do aumento de arrecadação. E o presente que nós, a segurança pública, depois de lutar, de degladiar, de combater por quatro anos o governo do PT, foi um veto a um projeto de lei de recomposição das perdas inflacionárias, e nós não estamos aqui a discutir reajuste salarial. da recomposição das perdas inflacionárias, o presente que nós ganhamos foi o veto. Nós sabíamos, como disse bem o coronel Sandro, na ocasião, nós sabíamos que corríamos o risco a partir da inserção de outras categorias no referido projeto de lei. Mas o check and balance, os freios e contrapesos, imporia ao governador veto aquela categoria ao qual não havia sido contemplada na mensagem enviada a essa casa para que houvesse o reajuste, deixaria a segurança pública, ela poderia ter sido contemplada. Me recordo como se hoje fosse que foram vários projetos de recomposição, de reajuste de diversas categorias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, não houve veto a essas categorias, secretário. Não houve veto, mas houve o veto contra os profissionais de segurança pública, todos. Eu tenho aqui um Twitter publicado agora há pouco na rede do nosso governador da redução da criminalidade em Minas Gerais. São números que denotam e são números absolutos, não são fantasiosos, não são criados. Nós tivemos no governo Zema e ele faz, diz, está aqui no Instagram dele, oficial, em 2014 nós tivemos 118.105 registros de crimes violentos. em 2014. Vou pular para 2020, nós tivemos uma redução e hoje nós estamos falando em números absolutos de 2020, de 46.512 crimes. Mais de 50%. Instagram do nosso governador, quem quiser checar, vai lá. registro de roubos consumados em 2014, 2016, 132 mil. Em 2020, 34.461. vítimas de homicídio, consumado, secretário, 2014, 4.259, 2020, 2.573. Esses crimes são conhecidos em nosso meio, fazem parte da estatística que nós chamamos de, você vê ali, crimes violentos de letalidade intencional. Quanto mais alto o crime, maior a fugente do investidor naquele lugar, naquela cidade, naquele estado. Esses indicadores colocam Minas Gerais no patamar da preservação, da manutenção da ordem pública. são números de causar inveja em outros estados. As polícias civil, militar, o corpo de bombeiros, Víde Brumadinho, polícia penal, sócio-educativo, são exemplos de instituições democráticas que defendem a sociedade e que garantem ao governo Zema números não experimentados nas outras capitais e estados do país. E qual foi o presente dele para conosco? Dois cheques sem fundo. Uma vergonha, secretário. O que é pior? O índice, o percentual, a arrecadação da receita do Estado subindo a ordem de 22% comparado aos últimos anos. O que nós esperamos, e aí nós devemos tomar cuidado, nós estamos na Casa do Povo, onde a liberdade de expressão ela é respeitada e há de ser respeitada, e aí eu tenho que tomar cuidado para que não transpareça, para que não denote qualquer tipo de ameaça, mas o governo fez um péssimo negócio quando vetou a nossa recomposição em 2020. Porque de uma sorte ou de outra, como disse e lembrou bem nosso deputado federal subtenente Gonzaga, nós teremos uma janela de janeiro a abril para discutir as recomposições salariais. E no ano em que o governo, ao que tudo indica, posso estar equivocado, ao que tudo indica, é pré-candidato à reeleição. Não restará, secretário, situação outra, não sei ir para a rua. As panelas estão ficando vazias. As tarifas de energia subindo, o preço do gasto, o senhor também é consumidor, secretário. O senhor sabe exatamente o que nós estamos a falar. Nós temos uma janela de negociação e sepultar isso de vez. Basta ele encaminhar um projeto para a Assembleia que aprove com vigência a partir de 1º de janeiro. Assim ocorreu em Santa Catarina, secretário. Santa Catarina já há uma tabela de recomposição das perdas inflacionárias da ordem de 29% e que vai vigir o pagamento a partir de janeiro serão em duas parcelas o ano que vem. A primeira em janeiro, a segunda em setembro. Deu a ordem de 28%, 29%. tive a oportunidade de estar agora no estado do Mato Grosso e lá, representando a Naspra. Outros estados, deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sandro. O que existe naqueles outros estados? Existe um instituto, os estatutos nas leis orgânicas dele chamado RGA, que é a revisão geral anual dos vencimentos. Esse instituto, ele afasta movimentos, ele afasta ações contra o governo, por quê? Porque ele obriga que o executivo cumpra o reajuste anual com base na inflação. Nós tivemos o dissabor aqui porque os números quando vistos de fora, absolutos, ele impôs para a sociedade o maior engodo. Ah, é um reajuste de 43%. Primeiro que não era reajuste, era recomposição. E recomposição de tempos pretéritos que ficaram e que não houve qualquer reajuste, qualquer recomposição de perda inflacionária, secretário. Se ficarmos 10 anos, vai chegar a 100%. Se ela foi corrigida anualmente pela inflação, é 3, é 2, é o que der a inflação. Então, Minas tem muitos avanços, mas nós somos ultrapassados porque não existe e inexiste em Minas Gerais esse gatilho. Por mais que a Constituição Federal, o artigo 37, inciso 10, nos assegure a recomposição das perdas inflacionárias. É preceito constitucional, secretário. E eu aprendi uma coisa nesses anos de militância. Eu não preciso acusar ninguém para me defender. mas o que vimos aqui com a votação do projeto de lei do Ministério Público é um afronto a nós servidores da segurança pública. é um desrespeito para conosco. É um tapa na cara. É desconsiderar quem está presente nos 853 municípios, mais de 200 distritos, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós não estamos aqui a reivindicar hora extra, substituição, o subtenente, o sargento que comanda um destacamento quando o outro sai de férias, ele vai e não pede nada. E somos tratados dessa forma. O governador podia. Digam o que quiser. E eu também assino embaixo as palavras do coronel Sando. do PT atrapalhou-nos. Atrapalhou-nos. Mas não tira o peso da responsabilidade do governador que poderia ter vetado aquela parte e concedido o restante para nós. Para concluir, por favor. Para concluir, leve o recado ao nosso governador, aos secretários. Nós queremos que ele honre o compromisso de colocar fundo nos dois cheques que ele emitiu para a categoria. Nada além disso, secretário. e para lembrar os deputados que aqui estão, há um ponto nesse cheque que para que ele fosse nos concedido foi pelo secretário Igor Eto, aliás, desculpe, pelo secretário Otto Levi, o secretário Bilac, para que chegássemos naqueles percentuais e eles disseram, olha, para que nós não discutamos mais qualquer recomposição aqui, nós vamos calcular a inflação futura e colocar nesse processo que até que vocês recebam. Já está defasado, secretário. Porque ele calculou a ordem de 3% de inflação ao ano. Já está defasado. O cheque sem fundo, ele precisa ser pago agora com correção monetária. Muito obrigado. agradecemos ao subtenente Eder Martins, presidente da ASPRA. Só pediria que os demais interlocutores, os demais oradores, que são muitos escritos, são muitos, então gostaria que pudessem ser mais objetivos na fala, mais enxuto, mais, eu diria, direto. Passo a palavra ao coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, e em seguida passaremos a palavra à doutora Camille. Com a palavra o coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais. Comandante, senhor tem a palavra. senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, é um prazer estar aqui neste momento, convite de vossa excelência, a quem eu saúdo, e na sua pessoa, eu também saúdo os demais deputados que comparecem a essa audiência pública de maneira presencial, e também de forma remota, e faço uma saudação especial aos nossos companheiros, igualmente dirigentes de entidade da nossa classe e das entidades que compõem as forças de segurança do nosso Estado, demais pessoas do povo que têm interesse em acompanhar os trabalhos do poder legislativo do nosso Estado. E, então, com essa saudação, eu quero iniciar as minhas palavras falando sobre o sentimento de frustração, de decepção que nós tivemos em relação ao nosso governo. e aí eu cito o nome do nosso governador Zema, que é realmente um representante do governo de Minas Gerais, falando por toda a sua equipe, porque ele que teve a iniciativa e é legítima a iniciativa do executivo para elaborar e encaminhar ao legislativo esse tipo de projeto de recomposição de perdas inflacionárias, que é essa, esse é o escopo do projeto. Depois de uma negociação, que aqui já foi falado, já foi falado isso por mais de um representante de entidade, depois de um ano de discussões, exaustivas discussões, penosas discussões, chegamos a um acordo e que esse acordo foi firmado e foi consolidado em um projeto de lei e encaminhado pelo chefe do executivo mineiro, foi encaminhado à Assembleia Legislativa, que é o poder, que realmente elabora as leis, e o que é que aconteceu? O projeto foi acolhido e aprovado praticamente por unanimidade da Assembleia, dos deputados, e voltou para o executivo e todos nós esperávamos, não podia ser de outra forma, nós esperávamos a sanção, que é realmente o gesto culminante desse processo, que é exatamente a sanção da lei aprovada pelo Legislativo. O que é que aconteceu? Uma decepção. Realmente, parece até que nós vivemos com todo o respeito aos demais estados da federação, parece que nós não vivemos em Minas Gerais, um estado tradicional de governantes do passado, com algumas exceções, raras exceções, governantes honrados, que sempre honraram seus compromissos, e agora o que é que nós tivemos para decepcionar decepção de todos nós mineiros, temos as nossas tradições, essa negativa frustrante, com desculpas descabidas, um projeto totalmente negociado, que acabou realmente levando ao pedido de exoneração de um secretário de Estado, de governo, ficou decepcionado por não ter sido honrada a palavra dada e negociada a satisfação, a exclamor das forças de segurança do Estado. Então, realmente, senhor presidente e deputado Fernando Rodrigues, eu não vou me alongar, porque senão isso vai virar um mantra, não é essa a nossa intenção, a nossa intenção é apelar para o governador Zema, que ele, de alguma forma, que ele vai encontrar, eu não sei qual, mas só ele sabe que honre esse compromisso assumido publicamente com as forças de segurança do Estado e com o povo mineiro, esse povo honrado que sempre honrou as tradições do nosso Estado, que ele encontre uma forma de honrar o seu compromisso. ele que honrou o compromisso de pagar o décimo terceiro nas parcelas restantes do décimo terceiro, compromisso firmado, inclusive, pelo governante anterior, ele que colocou em dia o pagamento do quinto dia útil, nós estamos recebendo aí o quinto dia útil, governador, honre o seu compromisso, é uma expectativa nossa. Muito obrigado. coronel Zéder Gonçalves do patrocínio, é sempre uma honra tê-lo ao nosso lado, é bom que o nosso subsecretário, talvez não saiba, o nosso jovem subsecretário, coronel Zéder, talvez ele não saiba a idade do senhor, e há quantos anos o senhor já tem de reformado na Polícia Militar, mas eu gostaria que o senhor mesmo dissesse a idade do senhor e há quantos anos o senhor está na reserva, na reserva altiva, seria bom para que ele entendesse o que representa as forças de segurança para o nosso Estado. O senhor mesmo diga, por favor, coronel Zéder, ao subsecretário Luiz Otávio Milagres de Assis. É um prazer muito grande, deputado, senhor Rodrigues. eu tenho o prazer de primeiro assim agora pessoalmente o nosso secretário Luiz Otávio e o saúdo o deputado ou secretário com muito prazer e atendendo a esse pedido do nosso pesado companheiro de luta, grande guerreiro, deputado Saindo Rodrigues, nós temos 63 anos de luta, de luta, 63 anos de luta. nós temos 81 anos de idade, jamais fugimos ao combate. Eu entendo como dizia o poeta, a vida é luta, é luta reinda e lutar é viver. A vida é combate, com os fracos abate, com os fortes do braço só pode exaltar. Então, eu digo o seguinte, enquanto houver vida, enquanto houver força e disposição, nós estaremos no front da luta ao lado dos nossos companheiros e nós seremos vitoriosos, com certeza, com certeza. Muito obrigado, Parabéns. só para emendar, um pouquinho só. Eu não quero, deputado Sérgio eu me inspiro na pessoa de vossa excelência, um lutador realmente destemido e que serve de exemplo para todos nós. É por isso que nós estamos ombro a ombro, lado a lado nessa luta e haveremos de vencê-la. Com certeza. Muito obrigado, Coronel Zeder. É muito importante a fala do senhor, a energia, o direcionamento e, acima de tudo, a perspicácia e persistência que é fundamental para que a gente possa continuar a luta. Passo a palavra à ilustre presidente do Sindepo Minas, a doutora Camille, que é delegada de polícia e que aqui representa o Sindepo Minas. A senhora tem a palavra. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento o presidente da Comissão de Segurança Pública, Sargento Rodrigues. E na sua pessoa, peço licença para cumprimentar os demais parlamentares. Cumprimento também todos que aqui se encontram representando entidades de classe e associações de classe do Sistema de Segurança Pública. Cumprimento ainda o subsecretário doutor Luiz Otávio, com quem tive o prazer de trabalhar por um bom tempo, quando ele ainda, se não me engano, era o assessor setorial, do doutor Romulo Ferraz, secretário de Defesa Social, e eu, chefe adjunta da Polícia Civil e naquela época, então, estou falando de 2012, 2014, naquela época, então, discutíamos ferrenhamente a implantação de projetos estruturantes e de logísticas da Polícia Civil. Tivemos um bom combate, me lembro bem, algumas discussões bem acaloradas também. Muito bem. Mas foi bom, foi muito bom a experiência que tivemos naquela época e mantivemos, com a graça de Deus e a nossa empatia pessoal, um bom relacionamento que mantemos até hoje. Fico feliz em vê-lo hoje, subsecretário. Fico feliz em vê-lo alçando cada vez mais os degrais da governança. Também vou fazer a analogia sobre o Tenente Helder. Eu ia fazer, eu ia usar a figura, uma de linguística da metáfora, mas eu vou preferir fazer uma analogia também. Só que não do direito, mas uma analogia com uma personagem icônica do filme que é a mão que balança o berço, a Baba Flanders. Essa analogia qual é? A mesma mão que acaricia é a que dá um soco no estômago e que te subtrai até mesmo a energia de viver. eu acho que não existe analogia mais mais de figurativa do que essa que aconteceu conosco da não do não cumprimento melhor dizendo do acordo que fizemos aliás acordo não na verdade compromisso firmado aí é os termos da ata é compromisso firmado aí é bem figurado nesta ata que é um documento público né sargento ladricks acho que todos assistiram esse filme né mão que balança o berço muito bem faço ainda essa mesma analogia com esta casa na medida em que os deputados da oposição tiraram de nós essa possibilidade da recomposição salarial mas ainda posso dizer um pouquinho mais um pouquinho mais detalhado não fosse o presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária ter aceitado o requerimento dos deputados da oposição nós não estaríamos nessa situação não fosse o deputado Elita Arquínio de Moraes ter aceitado que nós havíamos conversado com ele ter aceitado o requerimento da Beatriz Cerqueira nós teríamos obtido êxito não estaríamos aqui pedindo implorando para que fosse para que seja como é que eu vou dizer cumprido o compromisso firmado pelo governo de Minas Gerais então acho que é esse mesmo a mesma comissão de fiscalização orçamentária agora autorizou e aceitou as benesses da promotoria de justiça que foi aprovada ontem essa mesma comissão nós não temos peito de aço não é subtenente Helder nós ficamos 24 horas por dia à disposição da sociedade enfrentando cara a cara a bandidagem e nós não ganhamos como disse o próprio sargento Rodrigues nós não ganhamos hora extra não reposição aliás benefício pelas 24 horas que ficamos à disposição pelo sábado e domingo natal carnaval e todos os outros feriados e complemento que já foi falado aqui nós não temos férias de 60 dias não conseguimos negociar 15 dias porque dos 30 dias temos que sempre facetar em duas etapas para não ficar muito longe do trabalho que não temos tempo nem para gozar férias mas posso dizer pela polícia civil eu mesmo enquanto na atividade cheguei a responder por 5 5 delegacias 5 delegacias de 5 cidades distintas sendo que uma delas ficava a 340 quilômetros de distância em estrada de terra eu tinha que percorrer para poder assinar documentação de trânsito despachar ocorrência lavrar flagrantes e ainda trabalhar os inquéritos policiais e presidir investigações cinco cinco cidades e eu não ganhei um tostão pelas ampliações de competência então eu acho que não só na qualidade de presidente de uma entidade de classe da polícia civil mas pelo meu histórico e histórico de todos os policiais que aqui se encontram e que representam também essas categorias nós temos que realmente fazer o que o subtenente Gonzaga disse nos organizar e nos mobilizarmos nos unir e nos mobilizarmos para cobrar de direito de fato essa fatura que está sem pagar acho que nós precisamos ter um pouco mais de firmeza para fazer essa cobrança muito obrigada agradecemos a doutora Camille pode ficar tranquila doutora Camille nesse momento o subsecretário está aqui representando mas nós teremos um segundo tempo com a presença do secretário Igor Eta e com a secretária de planejamento e ao final da audiência pública nós estaremos aqui trazendo a informação nós não vamos descansar subtenente Eder enquanto o governo não cumpriu o compromisso ele firmou em ata agora nós estamos aqui numa mesa de forma muito eu diria educada política no sentido melhor da palavra de tratar as questões na relação política mostrando para o governo que ele precisa honrar o compromisso o governador faltou com a palavra dele o governador e tem e os seus interlocutores quando vem aqui na assembleia quando se trata de arrecadação estão mentindo constantemente mas eu faço questão de antes do encerramento de trazer alguns dados oficiais aqui para que todos nós saibamos de que forma o governo está lidando com isso ok convido o senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores do sistema socioeducativo vamos tentar ficar em cinco minutos porque tem muita gente viu vamos ver se a gente consegue finalizar e dar aqui o recado necessário ao governo boa tarde a todos aos presentes e a quem nos acompanha pela pelo youtube da assembleia o que eu venho aqui é a minha fala é direta para o governador Rodrigo Meusema nós do sistema socioeducativo desde quando começou a pandemia nenhum servidor mesmo os com comorbidade não foram liberados dos seus trabalhos nós trabalhamos 24 por 72 12 por 36 de segunda a sexta nós não nos afastamos nem um dia do nosso local de trabalho nós merecemos o mínimo de respeito do governador e que ele cumpra o acordo que foi assinado é só isso que nós pedimos nós não estamos pedindo mais nada nós não estamos pedindo penduricalho nós não estamos querendo mais nada além do que foi acordado porque a gente sabe das dificuldades nós não estamos impondo nada e nem estamos ameaçando o governo mas se precisar de parar em plena pandemia a força de segurança pública do estado de Minas Gerais vai parar para que ele cumpra o acordo que foi assinado porque para outros órgãos para outras esferas do poder judiciário e do ministério público tem todas as benesses possíveis agora para a gente que está na linha de frente 24 horas por dia sem receber hora extra para a gente tentar receber um adicional noturno a gente tem que ir na justiça e ainda o governo fica recorrendo a várias instâncias para não poder pagar então o mínimo que a gente espera do governador é que ele venha pagar se o prazo legal é de janeiro a junho do ano que vem que dentro desse prazo ele marque um prazo para poder pagar nós não podemos ficar refém dos outros órgãos por causa do governador de um acordo que ele não cumpriu e sem contar que depois da pandemia tudo que a gente vai comprar no supermercado aumentou muito mais que 13% tem coisas a cesta básica mesmo se a gente for olhar no carrinho você ia com 500 reais você enchia dois carrinhos hoje você vai lá você não consegue encher um totalmente então o mínimo que a gente espera do governador Roberto Zema é que de janeiro a junho de 2022 ele cumpra o que foi prometido e assinado obrigado a todos obrigado o presidente Alex do Sinti Zeng que inclusive foi campeão aqui no tempo gastou dois minutos para dar um recado vamos convidar agora o coronel Ailton Cirilo presidente do centro presidente do da AOPM BM é tanta sigla que tem hora que a gente até acaba ficando aqui confuso Ailton Cirilo da Silva presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais o senhor tem a palavra boa tarde a todos convimentando aqui os deputados parlamentares sargento Rodrigues parabéns por mais essa iniciativa de trazer à tona aqui no Parlamento Mineiro algo tão importante muito caro para nós servidores do Estado em especial da segurança pública cumprimentar o amigo coronel Sandro nosso deputado nosso amigo sempre presente nas questões pontuais doutora Camille cumprimentar o deputado João Leite que sempre tem sempre empenhado energia na defesa daquilo que Jesus quer dizer para todos nós Luiz Otávio subsecretário cumprimentá-lo apesar da pouca idade é o senhor tem uma responsabilidade muito grande em trazer uma tranquilidade para o Estado de Minas Gerais no que tange a segurança pública eu gostaria aqui de ratificar tudo que já foi dito fazer coro com a palavra do Gonzaga do Eder daqueles que já passaram por aqui e realmente precisamos de buscar uma solução para esse impasse vista que Minas Gerais sempre teve nos seus quadros de governo com raras exceções homens honrados dignos e quando se apresenta um governo novo com desenho com uma arquitetura de honestidade de transparência de lisura e ao mesmo tempo ele falta com um compromisso firmado perante a diversas autoridades principalmente das corporações com lideranças com parlamentares eu percebo que isso está tendo uma uma falta de harmonia ou de sintonia não está se honrando aqueles princípios morais éticos princípio verdadeiro de Minas Gerais e diga de passagem que Minas Gerais tem a sua história muito atrelado as forças públicas que de forma incipiente vieram a ser polícia militar polícia civil e os demais órgãos de segurança pública do estado então eu não vou repetir o que já foi dito mas gostaria subsecretário de talvez trazer a minha história para o senhor eu assentei praça na polícia militar e cheguei ao último posto da polícia militar que é coronel de polícia desses 30 anos praticamente 21 anos foi dedicado a defesa da sociedade na ponta da linha e hoje eu fico assim amargurado triste quando eu encontro com algum amigo que já me acompanhou em diversas situações perigosas eu me lembro sargento Rodrigues o senhor que já foi da Rotam na favela do índio da Rádio Leblon que o senhor deve conhecer muito bem eu entrei correndo naquele beco eu e um soldado com a revolver 38 humilhante parou a 5 metros de mim eu também parei a 5 metros dele ele deu tiro eu dei tiro mas com medo de matar e de morrer era tão grande que eu acabei acertando o calcanhar dele e foi preso logo em seguida então são situações dessa senhor subsecretário e nós vivenciamos o dia a dia claro que há 30 anos atrás era outra realidade hoje nós temos tecnologia tem aparato mas naquele tempo Oliva sei que é das antigas não tinha sequer um colete a prova de bala então a polícia militar e também a polícia civil já faz esse trabalho diuturnamente colocando a sua vida em risco há muito tempo e eu vou estender mais um pouquinho a questão do estado de direito estado democrático de direito não existe estado de direito sem segurança pública não existe e certamente apesar da pouca idade senhor subsecretário só deve ter assistido nos jornais um fato que aconteceu no estado vizinho aonde as forças paralisaram suas atividades e se tornou-se um caos nós não queremos isso para Minas Gerais eu poderia aqui tecer dezenas de exemplos aonde a segurança pública ela é importante até na formação cultural da sociedade local em diversos distritos que o senhor percorrer em Minas Gerais o senhor vai encontrar lá a figura do policial militar e muitas vezes o cabo aquele cabo antigo que ele faz a vez de pai de juiz de padre de amigo de conselheiro e ele transmite as suas experiências mesmo que sejam mínimas calcadas na educação que ele teve na nossa caserna que é de transparência respeito aos idosos educação cordialidade então a polícia militar ela vai muito mais além do que simplesmente fazer o policiamento preventivo ela participa da formação cultural da sociedade e aqui tem o coronel Sandro que teve uma experiência muito mais larga no interior do que a minha e talvez ele possa confirmar isso aí mas adiantando aqui um pouco a nossa fala o que nós estamos aqui é realmente para cobrar do governo e aqui a coronel a coronel chamar a senhora de coronel delegada Camille ela fez uma analogia aqui mas na realidade eu também vou tentar fazer uma aqui ou seja aquele contrato dito pelo Eder que nós assinamos que eu entendo também como um contrato de boa vontade entre pessoas de bem nós temos aqui talvez três notas promissórias foi falado em cheque vou falar em nota promissória mas eu vou buscar analogia no ramo do direito e mais na questão processual nós temos uma execução de sentença para executar nós precisamos simplesmente que o governo cumpra aquilo que foi acordado e ele não quer cumprir o que a tropa espera lá fora é que nós representantes legais compatibilize os interesses que já foram firmados que se tornem realidade que dê concretude o que foi combinado é isso que a tropa quer ninguém quer mais nada simplesmente queremos o que foi combinado 12% esse ano e 12% o ano que vem e tenha certeza que aí sim o governo terá tranquilidade para estar terminando o seu mandato e a polícia militar juntamente com o tema mais óculos de segurança pública é que garante a governança do então governo então de toda a sua equipe então nós fazemos parte dessa história de Minas Gerais então polícia militar polícia civil demais óculos de segurança pública nós somos muito mais do que fazer policiamento ou fazer investigação nós participamos do crescimento de Minas Gerais e falando em crescimento já foi adiantado aqui o crescimento do ICMS ou seja o Estado passou a arrecadar mais e os seus servidores que dão a vida em defesa da sociedade estão ganhando menos e tendo problemas psicosomáticos o seu subsecretário talvez o senhor não tenha assim esse dado em mão mas os nossos militares estão ficando doentes doentes em razão da sua perda do seu poder de compra então o senhor está percebendo a gravidade o que é o não cumprimento desse contrato a não execução dessa sentença daqui a pouco nós teremos aí diminuição de efetivo na rua daí a pouco a criminalidade começa a crescer não adianta o senhor governador pegar lá o rádio da viatura e tecer elogios para a polícia militar sendo que não cumpre o acordado basilar que é dar dignidade para todos nós especialmente através da questão salarial então muito obrigado sr. Rodrigues reposição já muito obrigado obrigado coronel Ailton Cirilo a presidência registra e agradece a participação remota do policial penal Meireles da oitava rispe de governador Valadares fica aqui a nossa o nosso agradecimento a sua participação presidência convida também para a sua fala o presidente da associação dos militares do triângulo mineiro e nosso vereador sargento Edinaldo Régio peço a nossa assessoria técnica que libere o microfone do ilustre vereador sargento Edinaldo Régio e também presidente da associação dos militares do triângulo a MT soltei a palavra do vereador fica à vontade Boa tarde senhor presidente sargento Rodrigues em nome do qual cumprimento os demais deputados presentes todos os representantes de associações sindicatos eu acho que está na hora mesmo da gente ter união como foi falado por outras pessoas que me antecederam o governador tem que honrar a situação da tropa realmente está muito difícil nós temos casos aqui em Uberlândia um militar que mora em Uberlândia trabalha numa cidade próxima de Uberaba tem um gasto combustível em pedágio em torno de dois mil reais como bem disse também o coronel Cirilo agora há pouco a nossa tropa está ficando doente sim nós temos militares que moram em Belo Horizonte e a esposa mora em Uberlândia então assim a situação está crítica nós temos que o governador tem que honrar com a gente esse compromisso firmado no ano passado ele poderia sim ter vetado somente a emenda e honrado o compromisso que ele acordou com as categorias com os sindicatos e ele não fez isso mas ainda dá tempo de corrigir recentemente na semana passada teve uma assessoria do governador e visitou a Câmara Municipal de Uberlândia na ocasião eu falei para eles que está na hora do governador honrar o compromisso que ele assumiu com a segurança pública então a Polícia Militar Polícia Civil Corpo de Bombeiro Militar Policial Penal Agente Socioeducativo eles estão passando por sérios problemas psicológicos advindos aí do não cumprimento desse acordo que a situação realmente está crítica não desmerecer nenhuma outra categoria que tenha um reajuste alguma coisa mas chegou a hora do governador olhar e honrar o compromisso firmado com a segurança pública somente isso deputado e é uma honra estar aqui muito obrigado por fazer parte dessa luta aí agradecemos ao nosso vereador uma fala objetiva curta mas muito propositiva em breve estaremos fazendo a visita a vossa senhoria aí na cidade de Uberlândia visitando as nossas unidades da segurança pública vereador Edinaldo Recho convidamos para fazer-nos da palavra a senhora Aline Rize dos Santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil do estado de Minas Gerais Boa tarde deputado sargento Rodrigues boa tarde subsecretário boa tarde coronel sandro deputado coronel sandro e demais deputados presentes meus colegas presidentes de entidades de classe hoje estamos aqui para cobrar cobrar do governador aquele acordo o compromisso firmado que ele fez para a segurança pública subsecretário e diferente do coronel que o coronel Sirio falou infelizmente ele já humilhou a polícia civil algumas vezes em público e apesar de ter mudado o seu discurso elogiando nossas operações mudar o discurso não adianta adianta ele nos dá os nossos direitos porque eu faço uma pergunta que a todos e eu até hoje não entendi porque é tão difícil honrar os direitos da segurança pública dos profissionais da segurança pública porque todos os outros projetos de outras categorias aqui passam tão facilmente e o nosso que foi um compromisso firmado durante uma negociação de um ano ele para ele emperra e não é firmado sendo que a segurança pública de Minas Gerais é uma das melhores e a polícia civil uma das melhores do Brasil apesar de termos um dos piores salários do Brasil diga-se de passagem e eu quero dizer mais uma coisa aqui rapidamente sargento Rodrigues porque eu não quero me delongar mas nós estamos lutando por vários direitos que aqui todos sabem de qual eu não vou falar e nós estamos defasados polícia civil polícia penal agentes socioeducativos principalmente porque nós perdemos na reforma da previdência e a alíquota veio corroendo a nossa remuneração de uma forma em que tem policiais civis e muitos policiais civis que chegam no final do mês e não tem um tostão no bolso para alimentar a sua família às vezes isso acontece comigo também porque eu sou uma policial civil da base escrivando a polícia civil de Minas Gerais então subsecretário essa recomposição ela seria um alívio um alívio um pouco de esperança para a gente no bolso dos profissionais que estão aí lutando dia a dia 24 horas por dia essa recomposição ela nada mais é que é um direito nosso não é nem aumento porque tudo aí está aumentando como o próprio colega falou tudo nós vamos comprar alguma coisa aumenta e o nosso salário defasado nossa remuneração defasada e com isso traz os problemas psicológicos estruturais e policiais o tempo todo a maioria das vezes esse tempo todo suicidando matando e agora uns dias atrás infelizmente um colega nosso ele suicidou na própria polícia civil dentro da onde ele trabalhava e sabe o que significa isso subsecretário isso aí é um recado ao governador Zema de como é o tratamento dele conosco então o que eu peço aqui é chega chega vamos nos unir mesmo e vamos lutar porque nós precisamos da nossa recomposição deputado sargento Rodrigues e aqui agora nós vamos lutar e se tiver que parar a segurança pública pela recomposição nós vamos parar e não só sobre da recomposição sobre todos os outros direitos que a gente vem lutando e a polícia civil está muito defasada é esse a minha fala e eu espero que o governador Zema esteja vendo e o senhor também que leve a ele por favor muito obrigada a todos agradecemos sem problema agradecemos a senhora Aline Rize e a senhora e os demais policiais civis não já tem não já ganham três plantões e quer mais um né como foi o caso do que foi aprovado ontem aqui nesta casa com o meu voto contrário não é só a pensão da viúva é a assistência médica hospitalar da viúva depois do falecimento do integrante não só da viúva dos familiares convidamos meu companheiro de luta meu companheiro que assinou uma ata junto comigo o sargento Amaurício professoriano de oliva presidente do centro social dos cabos soldados já está com os cabelos ficando grisalhos desde a luta que nós travamos do governo de eduardo azeredo e ele compôs comigo a comissão de negociação das praças naquele documento doutora camille o sargento oliva era soldado eu era segundo sargento lá em junho de 97 meu respeito minha admiração pela luta que o senhor vem lado a lado travando junto conosco o senhor tem a palavra boa tarde boa tarde a todos boa tarde meu amigo sargento rodrigues em nome de vossa excelência eu cumprimento a todos os deputados e todos que estão na mesa e cumprimento a todos os nossos representantes de classe rodrigues eu vou ser objetivo porque acho que todo mundo já já colocou já falou já mostrou e não tem necessidade da gente ficar discutindo o mérito de novo mesmo não o mérito nós perdemos um ano em 2019 discutindo com o governo o governo reconheceu os nossos direitos reconheceu os nossos direitos encaminhou um projeto de lei para a assembleia esse projeto de lei foi aprovado por maioria dos deputados foi aprovado foi aprovado por maioria dos deputados então eu acho que não temos a necessidade de discutir isso mais nós temos simplesmente que cobrar que cobrar o acordo que ele firmou com a gente em 2019 o acordo foi o parcelamento das nossas reposições salariais em três parcelas e ele somente pagou uma então temos que cobrar essas duas parcelas restantes cobrar do mesmo que ele encaminhe o projeto de lei aqui para o pagamento dessas duas parcelas entendeu entendo também que já temos que reunir todas as associações deputados e a gente criar um cronograma um cronograma de ações de cobrança dessas parcelas do governador entendeu mesmo que seja necessário a gente fazer uma greve geral da categoria muito obrigado deputado agradecemos ao sargento Amaury Soriano de Oliva passamos a palavra ao coronel PM José Guilherme do Couto presidente do clubes oficiais da polícia militar de Minas Gerais peço assessoria técnica que libere o microfone do coronel José Guilherme comandante o senhor tem a palavra obrigado deputado Fernando Rodrigues parabéns aí por essa iniciativa ela vem no momento correto eu acho muito importante essa sua participação estava aqui eu lembrando daquelas nossas lutas épicas aqui dentro do clubes oficiais quando conseguimos esse reajuste que deu para os militares e aí também vindo junto conosco para na época a polícia civil e deu dignidade para nós é claro que depois disso ficamos muito tempo sem reajuste tivemos essa esperança foi muito interessante né sobre conseguimos novamente recuperar essas perdas e ficamos frustrados eu confio que nessa da união nessa nossa união que nesse momento de forma cordata lembrando lembrando ainda o governador que ele está sempre visitando os quartéis visitando usando dos rádios das nossas viaturas para dizer o quanto que ele honra em ser governador desta polícia militar então o que ele lembra agora que já está muito defasado dos nossos salários e que nós estamos unidos nesta campanha precisamos e necessitamos que os salários do policial militar e aí também dos companheiros das forças de segurança sejam reajustados né para que possamos recuperar aquela dignidade que conseguimos aqui as duras penas então parabéns Sargento Rodrigues pela iniciativa parabéns o deputado Coronel Sando parece que ele teve que sair daí e parabéns para todos que estão participando estamos juntos o Clube dos Oficiais se combreia com todos vocês nessa nossa campanha muito obrigado agradecemos ao Coronel Zé Guilherme que também vem ombriando ao longo desse tempo conosco e a época da nossa greve em 97 era o comandante do Samen da Capital muito nos honra hoje como presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais vamos convidar para fazer uso da palavra o senhor Emerson Silva de Oliveira que aqui representa o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais neste ato representando o nosso grande companheiro de luta José Maria de Paula José Maria Cachimbi presidente do Sindipol senhor Emerson tem a palavra por gentileza muito obrigado deputado sargento Rodrigues boa tarde e aqui em nome do presidente do Sindipol senhor José Maria Cachimbi senhor subsecretário boa tarde boa tarde a todos os colegas aqui presente é é difícil o senhor deputado sargento Rodrigues não falar de outros temas afetam a Polícia Civil que são demais mas lógico que a vossa pedido nós vamos tentar nos ater ao máximo ao tema dessa audiência pública aqui mas a gente tem que deixar claro que com todas essas mudanças que estão por vir nós precisaremos muito dessa casa legislativa inclusive contamos aqui muito com o senhor dizer como disse alguns colegas anteriormente o governador do estado ele pega o rádio das viaturas para falar com a tropa isso é muito importante é bacana eu já fui policial militar e isso sim dá um ânimo na tropa e dizer que ele não faz isso com a Polícia Civil e nem faria e não faria porque as viaturas da Polícia Civil não tem rádio que é um elemento básico numa viatura e dizer que nós estamos há anos com salário defasado nós principalmente nós policiais civis com a reforma da Previdência hoje nós temos uma alíquota previdenciária de 16% ainda pagamos mais 3,2% de plano de saúde estamos com salário defasado há anos tivemos hoje o anuário da Segurança Pública divulgou aí olha que que disparidade que nós temos salariais entre a base das polícias e o topo das polícias que é de 15,9% essa diferença é discrepante aliás 15,9% não 15 vezes mais de 15 vezes então é um absurdo e nós aqui cobramos aqui do governador Romeu Zema que ele simplesmente cumpra cumpra o acordo que ele fez com a Segurança Pública seu subsecretário né o senhor um jovem subsecretário é muito importante a gente ver pessoas jovens aí no poder e a gente tenta fazer o que pode porque a gente quer sim prestar um serviço de qualidade para a sociedade mas para prestar um serviço de qualidade para a sociedade a gente precisa de condições para trabalhar foi muito importante o senhor governador Romeu Zema elogiar o trabalho de uma das nossas delegacias especializadas o DOSP que fez um excelente trabalho para apreender a maior quantidade de pasta base de cocaína no estado até hoje mas será que ele já foi dentro do DOSP para ver como é que é o DOSP todas as equipes do DOSP senhor subsecretário ele cabe nesse espaço aqui ó mais de 20 homens e mulheres trabalhando ali um ao lado do outro sem condições mínimas de trabalho então o que nós pedimos ao governador é que valorize sim a instituição que cumpra sim o acordo dele tanto com a polícia civil tanto com as outras entidades e Minas Gerais não adianta ele só falar que é mineiro que é do interior porque que é mineiro principalmente do interior sabe a palavra do homem vale muito é amarrada no fio do bigode então cumpra simplesmente cumpra senhor governador aquilo que o senhor prometeu muito obrigado a todos agradecemos ao senhor Emerson que aqui representou o José Maria de Paula convidamos para fazer uso da palavra o sargento Salvin Ferreira Neto vice-presidente da associação dos servidores do corpo de bombeiros militares da polícia militar de Minas Gerais sargento Salvin gentileza libera o microfone e o senhor tem a palavra boa tarde sargento Rodrigues cumprimento vossa excelência no qual também cumprimento todos os deputados presentes a mesa e também os nossos pares aí representantes de classe diante de tanta analogia como foi feito eu digo o seguinte quando você tem um cheque sem fundo nas mãos você executa e como executar né o nosso patrão esse patrão que pega os rádios e elogia a força de segurança que ele tem pela competência pelos resultados mas elogio não enche barriga elogio não não se ele nos deve porque o cheque sem fundo está nas nossas mãos eu peço a decência do senhor governador que muito bem manuseie as redes sociais que na próxima vez que ele tuitar ou que ele usar os rádios das viaturas para elogiar que ele transmita essa mensagem de que vai cumprir aquilo que ele nos deve que é dar o fundo para que esse cheque seja coberto e realmente pague para a gente essa recomposição salarial no organograma que ela foi conquistada boa tarde a todos agradecemos ao sargento salvi passamos a palavra ao ao Jean Carlos Ottoni Rocha presidente dos sindicatos agentes de segurança penitenciária do estado de minas gerais gentileza o senhor tem a palavra boa tarde sargento Rodrigues quero parabenizar o senhor por ter chamado essa audiência pública para estar cobrando aquilo que é de direito da segurança pública cumprimentar os demais participantes subsecretários doutora Camille os companheiros de lutas de classe que estão aqui para que estão representando a segurança pública do estado de minas gerais é triste nós já ouvimos muito falar que a verdade que o governador Romeu Zema ele assumiu um compromisso com a segurança pública mas deixou toda a segurança pública que põe a sua vida na ponta da lança nós como os policiais penais que temos 192 unidades super lotadas os policiais penais vem trabalhando colocando as suas vidas segurando todos esses presídios e nos últimos anos não teve rebeliões não teve motins a polícia penal está de parabéns com a segurança pública mantendo a ordem e a paz nós viemos nesta casa assinamos uma ata com o governador e que o governador ele faz com toda a segurança pública é deixar ela haver navios isso para um governador não pode e não deve ser feito porque quando ele entra numa batalha ele tem que saber tudo aquilo que vai ser preciso para ele vencer aquela batalha e o que nós vemos na polícia penal é que os nossos irmãos nessa pandemia morreram perderam a vida para manter a ordem e a paz e agora o governador ele vem e não cumpre com o acordo com a segurança pública as visitas estão suspensas governador mas só que tem um porém elas estão voltando e se o senhor não cumprir com aquilo que o senhor prometeu com a segurança pública nós vamos nos organizar também e vamos parar as 192 unidades no estado de Minas Gerais porque nós sabemos que a nossa alimentação é péssima estamos trabalhando no 1466 que é um horário acima daquilo que a nossa lei manda estamos colocando a nossa vida e se o senhor não cumprir com essa ata que foi assinada aqui nesta casa a segurança pública juntamente com a polícia penal ela vai se manifestar e irá paralisar para mostrar para o senhor que o homem ele tem que ter palavra essa é a minha fala agradecemos ao senhor Jean Ottoni e convidamos para ser uso da palavra senhora a senhora Andréia Campos Dias não sei se está presente Andréia Campos Dias aqui representando o Sidipec não é isso Andréia? isso a senhora tem a palavra Boa tarde deputado Boa tarde Boa tarde a todos os outros deputados presentes aos colegas presentes ao senhor subsecretário em nome do Sidipec a gente endossa tudo que já foi falado por todos os colegas realmente o que a gente espera é que o governador ele honre o compromisso que foi assumido com as entidades da segurança pública porque realmente faltar com a palavra para um governador principalmente com a segurança pública realmente não é uma coisa muito bacana então não se faz decente esse tipo de comportamento então para poder ser breve endossando tudo que os outros colegas já falaram o que a gente espera senhor governador é que haja o cumprimento daquele compromisso firmado com todas as entidades da segurança pública é o que a gente é o que eu tenho para falar agradecemos a senhora Andréa Campos representando aqui o Sidipec passamos a palavra ao Bruno Figueiredo Viegas presidente dos sindicatos e escrivães de polícia Estado de Minas Gerais que também assinou a ata junto conosco naquela época eu me lembro do Alex Sinti Zeng levantou lá no canto da mesa e falou assim mas será que vocês vão cumprir essa ata o secretário de planejamento de gestão doutor Otto Levere deu um pulo na mesa bateu na mesa xingou esperneou esbravejou e nós tivemos que conter ele nem a sua até de sair da mesa e nós fomos lá falar Alex eu não poderia ter dito isso porque o governo está assinando uma ata Alex olha aqui o tanto de testemunha são 15 testemunhas né Bruno são 15 sindicatos e associações são 5 parlamentares federais 4 estaduais chefes de polícia 2 secretários de Estado e ele falou isso e acabou que eles não cumpriram nem aquele que estava em ata Alex parece que você estava premeditando eu não acreditei nunca vou te falar porque porque eu estou com 22 anos e meio de mandatos é a sétima negociação salarial que eu participei talvez os senhores nem na polícia estariam ainda quando nós junto com o sargento oliva o gonzaga né e tantos outros que aqui também compõem o coronel zéder e tantos outros nós participamos lá em 97 há 24 anos há exatos 24 anos daquela negociação que finalizou no dia 26 de junho de 1997 que nós conquistamos um abono de 200 reais elevando o piso a 615 reais e o soldo ou o vencimento básico era de 154 e eu nunca imaginei que um governador ia faltar com a palavra ia desonrar a própria palavra nunca imaginei mas o Alex para quem não sabe teve essa fala durante a assinatura final da ata passo a palavra ao Bruno Viegas Bruno boa tarde seu presidente boa tarde colegas das entidades de classe todos que nos assistem senhor subsecretário e realmente eu estava lá nós vimos a manifestação do Alex e parece Alex que você tem uma bola de cristal você conseguiu prever o futuro infelizmente um futuro ruim para nós da segurança pública na minha fala aqui eu acho que a Aline o Emerson todo mundo falou muito bem sobre a situação da polícia civil então vou reforçar só alguns pontos senhor presidente primeiro o que eu sempre falo a reposição é uma obrigação não é um favor não é um ato discricionário é uma obrigação que tem que ser cumprida é um absurdo a gente ficar lutando aqui por obrigações e senhor presidente eu te pergunto o que acontece com o servidor com o policial se ele deixa de cumprir uma obrigação o Estado está deixando de cumprir a obrigação deixando de cumprir a palavra conosco mas o que acontece com o servidor se ele deixa de cumprir a sua obrigação se o escrivão de polícia perde um prazo se o colega chega atrasado se algum policial pisa fora da linha o que acontece punição sindicância ferro em outras palavras mas o Estado está descumprindo a obrigação e nada está acontecendo e cabe ressaltar aqui também que a arrecadação acompanha a inflação se os produtos estão inflacionados o percentual que é calculado o ICMS também é calculado em cima dos preços com inflação então obrigação do governo reajustar promover na verdade a recomposição em cima desses preços absurdos que estão sendo praticados e que a polícia civil tem fiscalizado também inclusive o preço da gasolina olha quanto que está o valor do combustível aqui na nossa cidade e em cima disso o ICMS está sendo arrecadado e o governo tem arrecadação sim os nossos colegas do Fisco já provaram isso para a gente então falta um pouco de sensibilidade com o servidor público e de responsabilidade também porque as mercadorias estão aumentando o preço e os servidores que não podem ser tratados como mercadorias merecem respeito e esperamos que o secretário o governador cumpra com o que foi acordado cumpra a sua palavra e venha enviar aí para a casa do povo o projeto da reposição das perdas inflacionárias muito obrigado senhor presidente parabéns novamente por essa audiência pública e por toda a tua ação em breve teremos outros temas para discutir que não é o caso aqui mas temos aí a nova lei afeta a polícia civil a PEC 32 a cadeia de custódia mas o nosso foco aqui hoje é a recomposição e vamos para a luta todos juntos um abraço obrigado Bruno Viegas passamos a palavra ao senhor Hugo Barbosa Hugo Barbosa de Paulo diretor executivo do sindicato dos trabalhadores do serviço público do estado de Minas Gerais o Sindipúblicos o senhor também tem a palavra fica à vontade uma boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar o sargento Rodrigues o qual em seu nome eu cumprimento todos os deputados presentes cumprimento também as lideranças sindicais e representantes de associações das forças de segurança públicas aqui presente deputado sargento Rodrigues eu estou aqui representando os sindipúblicos que tem na sua base os servidores técnicos e administrativos da polícia civil da polícia militar e também os assistentes auxiliares e analistas do sistema prisional e sócio-educativo sargento Rodrigues eu gostaria de ser bem objetivo e direto na minha fala e eu gostaria de me dirigir diretamente ao doutor Luiz Otávio que é o representante do governo aqui presente e dizer ao senhor subsecretário que é imperioso para nós servidores que trabalha que trabalhamos na Secretaria de Segurança Pública o cumprimento desse acordo que é a recomposição salarial das forças de segurança quais sejam 12% mais 12% que o governo não cumpriu o governo vetou o projeto a gente sabe senhor subsecretário que o estado hoje não está mais deficitário ele é superavitário portanto senhor doutor Luiz Otávio dentre essas categorias que eu citei para o senhor nós temos na Secretaria de Segurança Pública duas categorias que os salários estão bem aquém do que é necessário para a sobrevivência digna de uma pessoa humana por exemplo eu cito aqui os servidores assistentes de defesa social que tem um salário inicial de 1700 reais e também nós temos os servidores do nível fundamental aos auxiliares de defesa social que estão ganhando 960 reais mensal aí a gente analisa aí que a maioria das unidades prisionais e sócio-educativas estão localizadas fora dos centros urbanos muitas dessas unidades estão em zona rural a gente aporta constantemente para nós reclamações que esses servidores estão gastando cerca de 600 700 reais de transporte para se locomover até essas unidades prisionais e sócio-educativas para trabalhar e juntado a isso a gente pode somar aí o que já foi dito né aumento da conta de água aumento da conta de luz aumento da comida hoje sobreviver está muito caro o que eu estou falando aqui é dignidade humana senhor subsecretário só para o senhor ter como exemplo esses servidores eles não pararam um minuto sequer durante a pandemia nós continuamos trabalhando atendendo o público finalístico do sistema prisional e sócio-educativo que são os presos os adolescentes acautelados familiares de adolescentes eu tenho inúmeros ofícios aqui solicitando ao governo que desse o mínimo de proteção para esses servidores para que eles não fossem acometidos de covid e nas várias respostas que eu tenho do governo é que esses servidores são servidores essenciais que são servidores que atuam em unidades finalísticas da Sejusp então portanto senhor subsecretário como servidor de área finalística como servidor essencial para ser justo para a execução das medidas socioeducativas e penais eu solicito ao senhor que em nome do governo cumpra o acordo que foi feito com a força de segurança esses 12% mais somado mais 12% que o governo não não cumpriu vem vem dar com o envio dessa dessa proposta para a Assembleia Legislativa vem dar um certo alento uma certa condição desse servidor que está passando necessidade hoje de dar uma respirada para finalizar a minha fala sargento Rodrigues eu gostaria de dirigir ao senhor e dizer que em nome desses servidores nós estamos preparados para ombriar com os demais servidores da área segurança segurança um movimento para que o governo cumpra esse acordo eu acredito que o governo esse governo ele está entrando para o terceiro ano se não me engano de mandato ele nunca viu o sistema prisional e sócio-educativo parar ele nunca viu vamos dizer um sistema esse sistema virar principalmente se esses servidores técnicos e administrativos se unirem com os agentes de segurança prisional e sócio-educativo muito obrigado sargento muito obrigado o senhor Hugo Barbosa de Paulo não poderia deixar de ouvi-lo porque todos aqui os sindicatos que nós ouvimos representam diretamente os agentes sócio-educativos policiais penais policiais civis bombeiros e policiais militares e nós precisamos realmente ouvir alguém que representasse essa área administrativa para que o secretário também pudesse entender vocês já ficaram de fora daquele reajuste anterior e foi com muita luta com muito sacrifício e os que estão aqui presentes sabem da minha insistência com o secretário para que os quatro mil servidores administrativos fossem colocados nessa negociação todos eles que assinaram a ata sabem disso da minha insistência e da minha persistência com o doutor Otto Levy naquele momento e ele acabou acatando a sugestão mas não foi por falta de compromisso nem do Otto e nem do Bilac Pinto diga-se de passagem que logo depois pediu entregou o cargo porque como já dito aqui pelo pelo não sei se fosse o subtenente Eder que disse ele ficou na situação extremamente constrangedora diante de todos nós diante dos chefes de polícia hoje por exemplo o coronel Rodrigo era o chefe de gabinete militar hoje é o comandante geral da instituição e assinou essa ata junto conosco lembrando que existe um documento lembrando que existe secretário uma ata um compromisso assumido se o senhor quiser que eu disponibilize para o senhor eu disponibilizo a ata também a ata é um documento que nós já publicamos nela e já encaminhamos as quatro partes do estado passa a palavra neste momento ao secretário ao senhor Luiz Otávio Milagres de Assis secretário adjunto da secretaria de estado adjunto de planejamento e gestão que neste ato vem representando a doutora Luíza Cardoso Barreto secretário senhor dê a palavra cumprimento deputado sargento Rodrigues cumprimento os membros da comissão de segurança pública delegada Sheila deputado João Leite a quem eu agradeço as gentis palavras delegado Eli Grilo deputado Bruno Engler cumprimento também deputado federal subtenente Gonzaga deputado coronel Sandro deputado Zé Reis que falou comigo há pouco cumprimento os colegas da segurança pública aqui presentes os representantes das entidades de classe coronel Zéder doutora Camille em nome de quem me permita cumprimentar os demais colegas aqui presentes deputado Sargento Rodrigues antes de abordar os aspectos técnicos antes de abordar os aspectos técnicos eu gostaria deputado colegas a todos que nos acompanham me colocar e dizer de onde eu falo e de que lugar que eu falo eu estou deputado Sargento Rodrigues como secretário de estado adjunto de planejamento mas sou servidor de carreira do estado há 16 anos e nesse período deputado eu convivi com inúmeros servidores profundamente dedicados e comprometidos com o trabalho e gostaria de registrar e ressaltar que eu reconheço a importância e o trabalho dos servidores públicos e do serviço público e tenho deputado Sargento Rodrigues um carinho especial pela segurança pública eu tive a honra e o orgulho de servir ao lado dos senhores por 6 anos fui servidor da segurança pública do estado de Minas Gerais por 6 anos na antiga Secretaria de Defesa Social por duas vezes estive ao lado da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiros do sistema prisional e sócio-educativo lutando por recursos para viabilizar os projetos prioritários de cada força fui contemporâneo hoje o o coronel Rodrigo comandando a polícia militar foi contemporâneo ao nosso lado tive a honra de trabalhar ao lado dele do doutor Joaquim do coronel Estevam hoje comandante de corpos de bombeiros de diversos colegas do sistema prisional e sócio-educativo tive a honra de trabalhar ao lado da doutora Camille que nos antecedeu aqui na fala queria dizer doutora Camille a senhora até coloca que a gente além de uma boa experiência juntos tivemos inúmeras discussões e acaloradas mas com o objetivo comum de trazer investimentos para a segurança pública do Estado de Minas Gerais e nesse particular doutora Camille eu fico muito honrado com a possibilidade que agora o acordo vale nos traz que foi fruto inclusive do trabalho da equipe da Secretaria de Planejamento e da Advocacia Geral do Estado de viabilizar projetos estratégicos também para a Polícia Civil o núcleo integrado de perícias e o projeto ABES vão sair daquela época vão sair com a luta dos servidores públicos da Secretaria de Planejamento e da GE projetos nossos então assim eu queria dizer deputado sargento Rodrigues que eu tive a honra de ombriar com os colegas da segurança pública durante seis anos onde eu fui servidor da área de segurança pública e conquistei o respeito tenho observei e isso me trouxe respeito e admiração pelos profissionais da segurança pública do Estado de Minas Gerais bom queria dizer também senhores que eu não estava no governo e na função na época que as tratativas foram feitas não acompanhei essas tratativas mas como representante da Secretaria de Planejamento eu tenho o dever de trazer a todos a situação fiscal que o Estado enfrenta hoje a nossa despesa obrigatória é maior do que a receita que a gente arrecada a situação de déficit estrutural continua extremamente difícil ela não se reverteu aliás a gente ainda está vivendo a pandemia e eu queria trazer alguns dados simples e rápidos aqui senhores a lei de diretrizes orçamentares aprovada por essa casa para o ano que vem prevê 12 bilhões e 400 milhões de déficit portanto reafirmo que a nossa despesa obrigatória ela é maior do que a receita que a gente arrecada nós estamos acima do limite que a lei de responsabilidade fiscal impôs para os estados nós estamos acima de 51% do limite com gasto de pessoal bom não obstante essa situação fiscal senhores o governo tem valorizado e priorizado o profissional da segurança pública em uma série de ações queria destacar deputado sargento rodrigues o pagamento integral no quinto dia útil foi um empenho do governo e que tem a satisfação de poder honrar o pagamento da segurança pública no primeiro quinto dia útil é um objetivo conseguir para todos os servidores e continuamos nessa luta diária na polícia civil e aí uma série de concursos públicos que foram autorizados em que pese a penúria da situação fiscal do estado na polícia civil recentemente o governador anunciou concurso para mais de 600 vagas chamou excedentes no corpo de bombeiros também recentemente foi anunciado concurso público para mais de 160 vagas na polícia militar desde 2019 mais de 2.400 vagas na sejuspe mais de 2.900 vagas além de pleitos de promoção um total deputado sargento Rodrigo de mais de 20 pleitos de promoção atendidos recentemente inclusive da polícia civil então senhores e senhoras aqui presentes o que queremos deixar registrado é o apreço pelo profissional da segurança pública que a situação fiscal do estado continua com um déficit estrutural extremamente penoso que apesar do déficit o profissional da segurança pública tem sido valorizado e priorizado e mais uma vez eu destaco os concursos públicos o recebimento integral no quinto dia útil as promoções mas hoje nós temos um impedimento objetivo para avançar com qualquer situação de reajuste que se faz necessário além do déficit estrutural outros dois pontos se destacam senhores membros da comissão de segurança pública representantes de classe aqui presentes a todo profissional da segurança pública do estado de minas gerais em primeiro lugar a lei de responsabilidade fiscal a lei 101 de 2000 senhores deputados aqui conhecem tão bem ou melhor do que eu essa legislação mas para aquele que nos acompanha é sempre importante relembrarmos a lei de responsabilidade fiscal ela estabelece um limite pelo qual o estado se superar aquele limite fica vedado eu queria relembrar aos senhores e senhores que nos acompanham o artigo 22 são vedados ao poder ou órgão que houver incorrido em excesso de despesa no caso do poder executivo é 49% o último relatório nos coloca num valor de mais de 51% e no horizonte de prazo de curto prazo não há perspectiva em sairmos desse limite é lógico todos nós desejamos que a situação fiscal do estado melhore mas no horizonte de curto prazo até em decorrência da continuidade da pandemia não temos não vislumbramos a saída desse limite são vedados ao poder e ao órgão referido que houver incorrer em excesso um concessão de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título dois criação de cargo emprego função três alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa assim diz caro deputado sargento rodrigues a lei de responsabilidade fiscal que nos impede nesse momento de avançar nos pontos colocados também senhores e senhoras aqui presentes caros colegas da segurança pública que nos acompanham a lei complementar número 173 diz que a união estados e municípios ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder servidores e empregados públicos exceto quando o derivado de sentença judicial transitado julgado assim como a lei de responsabilidade fiscal também nos impede a lei complementar número 173 criação de cargo e alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesas portanto senhoras e senhores a minha palavra enquanto secretário de estado adjunto de planejamento representando aqui a secretária Luísa Barreto é uma palavra de em primeiro lugar reconhecer a importância do profissional da segurança pública dizer que eu tive pessoalmente e é desse lugar que eu falo a honra e o orgulho de servir por seis anos enquanto profissional de segurança pública de ombrear com os senhores mas dizer que a situação fiscal é absolutamente penosa difícil não obstante ações tem sido tomadas para valorizar o profissional da segurança pública mas essa situação de déficit estrutural ponto um ponto dois a lei de responsabilidade fiscal ponto três a lei complementar 173 nos impedem de proceder de atativas de reajuste e recomposição salarial eram essas as minhas palavras caro deputado sargento Rodrigues senhoras e senhores agradecemos ao secretário e democraticamente ouvimos coronel Cirilo mas em nome de todos os presidentes sindicatos e associações que são aqui secretário em nome de milhares de pessoas que estão acompanhando não só pela TV Assembleia e pelas redes sociais de todos os sindicatos associações e desse deputado eu quero agradecer a todos eu mostrei agora há pouco para a doutora Camille e doutora Camille mas eu vou fazer questão de atualizar aqui a nossa página do Facebook agradecer a todos os servidores da segurança pública que nos acompanham ao vivo por essa página no Facebook pela TV Assembleia e mostra aqui doutora Camille nós já temos aqui 1,4 mil comentários desde o início da nossa transmissão e temos aqui ainda doutora Camille é uma deixa eu tentar aqui porque tem hora que essa rede social ela a gente abre e depois não sabe como é que volta é temos aqui mais de 600 comentários não sei como é que eu volto isso aqui quem sabe a minha digníssima assessora de comunicação pode voltar aqui para me ver aqui porque eu consegui ver aqui não estou conseguindo voltar aqui a página bom quem entende é outra coisa né faz favor eu quero achar aqui o número de comentários aliás 1,4 mil comentários e qual que é a visualização aqui olha aqui para mim quantas visualizações não ao vivo tem 400 pessoas mas quantas mil visualizações já teve a a transmissão desta live aqui direta pelo facebook então secretário nós temos que discordar porque da mesma forma que o senhor está lá lidando com esse assunto 7 mil visualizações até o presente momento e nós temos aqui duas horas e meia de transmissão pela tv assembleia e pela nossa página do facebook e as demais que estão sendo transmitidos por diversos sindicatos as associações vamos começar com a última fala do senhor secretário o senhor está cumprindo o papel do senhor eu peço a nossa consultoria que exiba a página atualizada do comparativo acompanhamento da arrecadação mensal por tipo de receita 2021 comparativo até a presente data que é esse documento aqui Flávia para mostrar aqui a todos que acompanham pela tv assembleia pelas nossas páginas que as falas produzidas pelo governo elas não condizem nós aprovamos sim secretário e eu o senhor já percebeu que eu já tomei meio calejado aqui com 22 anos e meio de mandato nesta exibição aí talvez ela não esteja muito bem clara mas nós temos aí no mesmo período de janeiro a junho janeiro a junho de 2020 comparada janeiro a junho de 2021 e aí uma um pouquinho de julho um acréscimo na receita da ordem de 10 bilhões 284 milhões doutora Camila 10 bilhões 284 milhões essa aqui doutora Camila está mais atualizada mais ainda 10 bilhões 284 milhões a mais que arrecadou no período do ano passado a outra lâmina é assessora Flávia Pinheiro essa lâmina aqui ó é a lâmina do aviso de pregão presencial esse pregão vai ser realizado amanhã coronel Cirilo dia 16 às 10 horas está aí ó no plenário do nono andado edifício gerais localizado na cidade administrativa Tancredo Neves amanhã 16 de julho nós teremos um pregão o valor inicial desse pregão que trata da venda da folha de pagamento ela vou fazer aqui licitação na modalidade pregão na forma presencial para contratação de instituição financeira para prestação de serviço financeiro incluindo a folha de pagamento dos servidores ativos estatutários contratados comissionários servidores nativos agentes pensionistas estagiários de todos os órgãos da administração direta suas autarquias fundações e órgãos autônomos do poder executivo estadual dos outros poderes que fizerem adesão expectativa sargento oliva o emerson jean doutora camille e todos aqui que estão nos acompanhando é inicial de 2 bilhões e 50 milhões aliás isso é o pregão inicial mas expectativa de arrecadar 2,2 bilhões e aí o secretário de fazenda esteve nesta comissão no dia 17 de maio quando nós cobramos o emerson e eu deixei para que a gente falasse agora para a gente não desviar o tema da audiência as férias prêmio que só da polícia civil são 129 milhões doutora camille nós não íamos deixar aqui de falar isso de jeito nenhum todos estão acompanhando que é uma crueldade desde 2016 que não pagam as férias prêmio da polícia civil 129 milhões para dizer secretário que 2 vírgula vamos coxar aqui 2 bilhões vamos arredondar a diferença que falta na folha para colocar todo o funcionalismo em dia é da ordem de 500 milhões então na hora que for vender essa folha no outro dia os senhores já poderiam estar pagando vão esquecer que arrecadou 10,284 bilhões a mais o mesmo período então secretário os discursos do governo não batem com os números que nós temos em mãos e esses dados secretário é do próprio sindifisco são de servidores que acessam esses dados 24 horas por dia são técnicos da fazenda então nós não tiramos da cachola é nós não tiramos de uma cartola onde tira coelhos num espetáculo de mágica coronel Cirilo e amanhã a venda dessa folha ah deputado mas já tem uma previsão de gasto de 1,3 já vou adiantar viu secretário só dá 700 milhões daria para colocar o salário a folha em dia de todo o funcionalismo e sobaria mais 200 milhões para pagar as férias de toda a polícia civil toda então o governo veio com esse discurso esse discurso não adianta pode vir o senhor pode vir o secretário de fazenda pode vir a doutora Luísa Barreto pode vir o Igor Eto pode vir o carrasco do governo que é servidor efetivo dessa casa conhecido como Matheus Simões que é o homem durão do governo Zema que está arrebentando com o nosso IPSM que não vem repassando as contribuições patronais que é crime previsto no artigo 305 do quadro penal dar a rendas públicas destinação diversa daquelas prevista em lei que vai para o caixa único e não passa as obrigações patronais que é o senhor Matheus Simões foi o homem que oficiou o comandante-geral da PM do Bombeiro então secretário além disso além da folha além dessa arrecadação para mais há uma perspectiva de arrecadação da ordem de 7,5 bilhões apenas com ICMS de combustíveis então eu não vou aqui secretário porque o senhor cumpriu o papel do senhor e nós estamos cumprindo o nosso respeitamos o senhor democraticamente ouvimos a todos ouvimos pacientemente mas os números que o governo aqui apresenta não fala de evolução de receita nenhum representante do governo senta aqui nas comissões e fala olha a nossa receita está crescendo tanto não fala só fala de dívida só fala da LDO só fala da LOA mas secretário são 22 anos e meio de mandatos eu já estive à frente de 7 negociações salariais infelizmente o governador Romeu Zema vem mentindo deslavadamente para a população e não coloca o salário em dia só que a paciência dos servidores ela vai se esgotando então eu quero dizer para o senhor que recebi com muita deferência ao pedido do líder de governo nessa casa do líder Gustavo Aladares que o senhor viria representando mas eu quero agradecer muito a presença do senhor felizmente o senhor tem uma uma origem na própria Secretaria de Defesa Social que para nós é muito bom isso mas o governo tem que entender o seguinte ele nos deve duas notas promissórias ele deve num contrato que foi firmado no dia 22 do 11 de 2019 a nossa primeira reunião coronel Cirilo em que o governador esteve presente foi dia 22 de fevereiro de 2019 2019 de vez em quando eu escorrego e falo 2011 corrigindo aqui falei isso na minha live estou aqui cometendo o mesmo erro 22 de fevereiro de 2019 o governador participou da primeira reunião e ela só foi ser encerrada Sargento Oliva dia 22 de novembro está aqui secretário 22 de novembro de 2019 ficamos um ano negociando com o governo um ano isso aqui é a ata que eu li aqui para que todos acompanhassem e o governo faltou com a palavra faltou com a palavra nós entendemos sim que a emenda apresentada pela oposição atrapalhou atrapalhou fato mas ele poderia muito bem ter sancionado apenas as parcelas e dito olha isso aqui tem visa iniciativa deputado eu poderia apresentar matéria com despesa financeira sem apresentar qual era a fonte e aquilo que foi acordado e aquilo que ele enviou ele poderia ter sancionado não fez vou olhar o seu Matheus Simões do outro lado Gustavo Barbosa Coronel Cirilo os dois porque os dois não negociaram quem negociou chega até o planejamento de gestão e de governo então os outros dois foram no ouvido dele e falaram está vindo uma pandemia aí vai haver uma retração da receita então o senhor precisa vetar essas parcelas ele foi empurrando a todos nós com a barriga foi empurrando empurrando até o último dia e sancionou uma parcela e vetou as outras duas que estavam em outros artigos distintos olha secretário o que o governo fez conosco é o que alguns falaram aqui o fio do bigode a palavra de um homem tem que valer muito principalmente quando tem 31 pessoas assinando uma ata são 31 pessoas que assinaram essa ata então você que é servidor da segurança pública você que é servidora mãe de família que depende do seu salário você que é servidor administrativo você que está penando aí os senhores e as senhoras que diferentemente do procurador geral de justiça que diz que ah será que os únicos que não poderia receber para o plantão extraordinário seriam eles eu quero aqui deixar e aí me veio a memória sargento oliva que eu aprovei um requerimento nessa comissão doutora camille muito bem elaborado porque eu pedi a consultoria que fizesse pesquisas jurisprudência doutrina para que o MP fosse acionado com o intuito de promover uma ação civil pública coronel Cirilo em defesa da recomposição das pesas inflacionárias pergunta se o ministério público promoveu alguma ação civil pública pergunta e a hora que os senhores e as senhoras quiserem cópia desse requerimento está à disposição aqui nós vamos pessoalmente protocolar ah nós vamos analisar se é possível a nossa consultoria só tem mestres e doutores aqui da área só então são consultores altamente qualificados só tem mestres e doutores na área do direito em várias áreas constitucional administrativo pergunta se o o ministério público estadual promoveu ação civil pública não mas aí quando as associações de classe os sindicatos vão para a rua cobrar reposição de perda inflacionária que é diferente de reajuste e aumento secretário muito diferente tanto é que nós negociamos recomposição de perda inflacionária porque a lei complementar federal secretário não tem o condão e não pode ter hierarquicamente do ponto de vista jurídico a autonomia de suprimir o inciso 10 do artigo 37 que assegura a revisão geral anual o que que é isso é o gatilho para ser concedida a inflação então lei complementar 173 não poderia ter o condão e não teve não tem e não vai ter a não ser que o congresso altere o artigo 37 o que não foi alterado nem a emenda constitucional 109 nem a lei complementar 178 porque nós conhecemos elas muito secretário muito então recomposição de perda inflacionária o governo não só pode como deve e como disse aqui o subterrante Gonzaga o governo ao colocar secretário 2,2 bilhões no caixa vai baixar o limite prudencial para algo em torno de 46 e alguma coisa por cento até isso nós já calculamos até isso e eu tenho certeza que com um pouco de boa vontade e de honradez com a palavra o governador Romeu Zema deve cumprir o calote que ele deu na segurança pública de duas parcelas então eu respeito muito a trajetória do senhor todos nós aqui respeitamos o senhor é muito bem-vindo à casa do povo assembleia na condição de cidadão na condição de secretário mas nós não discutimos esse assunto com o governo mais viu Alex nós não vamos lá discutir qual que é o valor da perda inflacionária que já tem ata nós vamos discutir como que o governo vai fazer o que nós queremos aqui é que o governo envie o projeto de lei e como o senhor vem representando e aí o senhor me permite a minha a minha experiência parlamentar presidindo essa comissão pelo sexto bienio autor de 68 leis a minha experiência me diz o seguinte secretário nós vamos aguardar o secretário de governo e a doutora Luísa Barreto portanto eu queria agradecer muito a atenção do senhor o senhor é muito bem-vindo como cidadão como subsecretário como servidor público de carreira agradecer a todos os servidores da segurança pública o nosso vereador sargento Edinaldo Régio da nossa querida Uberlândia esse novo Eldorado de Minas Gerais a cidade que mais cresce pujante do Triângulo Mineiro recebo aqui a minha continência sorrosa viu nosso vereador assim como eu sei que a recebo é verdadeira queria agradecer o sargento Salvin ao coronel Zeder agradecer ao coronel Guilherme agradecer ao subtenente Gonzaga deputado federal ao coronel Ailton Cirilo coronel Zeder Gonçalo do Patrocínio subtenente Éder Martins já falei o sargento Edinaldo Régio sargento Salvin sargento Oliva a doutora Maria de Lourdes Camille o Zé Maria de Paula presidente do Sindepal o Emerson Silva Oliveira presente o doutor Edson Pereira o Alex Batista Gomes o Bruno Figueiredo Viegas o Jean Carlos Ottoni a Andréia Campos Dias a Aline Rize dos Santos Hugo Barbosa de Paulo agradecer a todos os colegas deputados que aqui puderam se manifestar o deputado e delegado Alegrela o deputado Bruno Engler o deputado João Leite o deputado Coronel Sandro e agradecer muita atenção de todos e principalmente os nossos bravos combatentes da segurança pública Cirilo que mesmo não ganhando o plantão extraordinário mesmo não ganhando hora extra adicional noturno ou risco e que não trabalhe em home office no gabinete com ar condicionado com todos as assessorias ali num medo assim pelando de medo de pegar um covid que talvez como disse o próprio procurador Leonardo Tavares não tem origem humilde então ele não sabe o que quer conviver com o salário baixo eu doutora Camille que peguei peguei ônibus por muito tempo morei na favela até os 34 anos de idade levei marmita para o meu irmão quando era em Graxate na rua Rio de Janeiro 462 no edifício na Passiga aos 9 anos de idade e ainda passava de barra da roleta porque não tinha dinheiro para pagar a passagem e a senhora deve lembrar o que é isso então eu tenho certeza que a gente consegue se enquadrar naquilo que a gente ganha então queria agradecer o senhor muito agradecer a todos os presentes e dizer que estamos com nova reunião marcada e com todos aqui convidados novamente para o dia 11 de agosto às 9h30 com a presença do secretário Igor Eto e da doutora Luísa Barreto vou alertar o secretário de governo Gustavo Aladares caso as autoridades aqui não compareçam serão convocadas nos termos da construção do Estado então eu sugiro ao ilustre líder de governo que já está comigo aqui nesta casa há cinco mandatos que sabe da nossa posição em relação a esses questionamentos que orientem o secretário de governo e a doutora Luísa Barreto para que estejam presentes no dia 11 de agosto às 9h30 numa quarta-feira para que a gente realmente saiba se o projeto já estará sendo trazido em mãos pelo secretário de governo ou quantos dias ele demora a encaminhar o projeto cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado secretário muito obrigado a todos e aí Obrigado.